Boa tarde a todos. Dando continuidade ao workshop, as bases neurais da cognição social, nós temos uma conferência, uma apresentação do professor Adriano Návio de Brito, da filosofia Unicinos, ação, cognição e responsabilidade. Na sequência, às quatro horas, nós temos uma mesa com o João Fabiano, Kathleen Grando e Beatriz Marques. E a debatedora será a Diana Tacheto. É isso, à tarde e depois à noite continuamos com o minicurso do professor Augustinho Ibares. É isso, depois da apresentação do Adriano, nós temos ainda bastante tempo para discussão. Bom, muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Então, aqueles que estiveram na parte da manhã, que eu acho que são a maior parte, essa é uma aplicação daquela concepção geral que eu apresentei de manhã. E agora há uma questão específica, que é a questão da conexão entre liberdade e responsabilidade, que é muito cara na moral. Nessa apresentação tem algumas... O início dessa apresentação retoma alguns pontos da discussão da manhã. Eu vou fazer isso muito rapidamente, só para situar aqueles que não estiveram na discussão da parte da manhã, mas a apresentação, enfim, vai ser dedicada a esse tema da conexão entre liberdade e responsabilidade. E o título, então, é esse, né, que é a questão da conexão. Essas coisas se conectam, mas, na verdade, em algum sentido, não é que elas podem estar também desconectadas. A conexão entre a conexão entre a conexão, em algum sentido, e a conexão entre a conexão entre a conexão, um... Sans, cStat, da conexão, o Real minimal, de uma conexão, os conectados têm responsabilidade. Bom, então, eu dizia na parte da manhã, e comecei com isso na verdade, e o problema fundamental é a sustração como naturalizar essa perspectiva que vai apresentar a finalidade e essa é uma perspectiva muito importante. Além daquilo que o dia de amanhã nós estamos naturalizando, essa conexão entre liberdade e responsabilidade é muito importante. Porque os grandes desafios da perspectiva naturalista é dizer o seguinte, em grande medida ela é determinista, materialista e determinista, e aí se pergunta o que nós fazemos com a responsabilidade. Porque se há um determinismo, se há um materialismo, as pessoas não são responsáveis, parece que a modalidade é uma perspectiva da participação. Por isso, esse é um ponto importante que eu falei na parte da manhã e trato aqui rapidamente sobre essas duas teorias que precisam ser separadas. E é a... São dois lados de uma mesma moeda, que é a teoria do valor e a teoria da ação. Não vou me ater muito a isso, eu falei bastante, discutimos bastante isso na parte da manhã, mas essa solução que eu vou apresentar depende daquela discussão prega que fizemos lá. Basta nós sabemos, então, que a primeira, a teoria do valor tem a ver com a correção ou incorreção de uma ação e, na verdade, podemos complementar isso e pensar o seguinte, que tem a ver com o mérito e demérito da ação. Uma teoria do valor é uma teoria que nos instrui sobre quando é que uma ação é meritória e quando é que uma ação é demeritória. Isso é muito importante porque tem a ver com o tipo de qualidade que se atribui ao agente e não é dependente ou não está diretamente ligada à mera descrição da ação. Você pode sempre descrever de maneira neutra a ação que aconteceu, nós vamos ver isso no sistema legal, ele faz exatamente isso e depois você precisa dizer se ela é meritória ou demeritória. Essa é a parte do valor. E a última tem a ver, então, com a descrição da ação. O que se fez? O que aconteceu? E como é que aconteceu? O que aconteceu? Isso é suficiente para aqueles que não estiveram na discussão anterior. Bom, então, como é que isso funciona no sistema penal? Eu vou usar dois sistemas. Nós temos um sistema de maneira muito geral, um sistema da comum law e um sistema positivado. O sistema brasileiro está ligado ao sistema positivado, da lei positivada. então, nós temos um sistema, um código penal, etc. E o sistema da comum law não tem. Eu vou pegar um exemplo de cada um desses grandes sistemas. O da comum law é um sistema americano e o outro é o nosso sistema. Eu vou mencionar umas coisinhas do código penal brasileiro. Então, qual é a termina do valor, em grande medida, da responsabilidade, da qual parte o sistema americano. Por que ele é da comum law, ele funciona na base de casos. Esse é o caso de 1978 e essa é uma, se tornou uma causa padrão para a definição do crime, que é um crime. Cometer um crime. Uma punição penal pode ser indigir a alguém se ele cometeu algum ato, isso é muito importante, alguma coisa tem que ter sido provocada por ele. O elemento da causalidade é um elemento fundamental. Mediações para essa causalidade são outra história. Então, interpreta a causalidade agora em sentido amplo, não em sentido estricto de que ele teve uma relação direta com o ato. No final, eu vou voltar um pouco a isso. E se ele se envolveu em algum comportamento, o GFSM fala também, que a sociedade tem interesse em prevenir. Então, a sociedade não gosta daquele comportamento e ele demonstrou esse comportamento e fez alguma coisa. Tem um ato que está me envolvendo nisso. A teoria do valor é isso aqui. É o que a sociedade tem interesse em prevenir. Ela não gosta daquele comportamento. Isso é suficiente. Não precisa a sociedade justificar que é assim, que é assim. Não gosta daquele comportamento e uma definição bastante geral. No caso do Código Brasileiro, não é muito diferente. Eu só trouxe as suas tradições para ver como é que a gente não pode lançar a mão do outro sistema para dizer que é diferente. A teoria do valor, como nós temos um sistema positivado, a teoria do valor tem que falar tudo que está no valor positivado. O primeiro artigo do Código Brasileiro é esse que não há crime sem ler em outro que é uma coisa prévia em combinação legal. Uma coisa só é um crime se houver uma lei de dentro de um crime. Tudo mais que não está lá não é crime e pronto. E se não houver uma lei que defina que é um crime, ninguém pode ser incriminado, pode ser acusado daquilo, ou pode ser punido na verdade por aquilo, que é a tal da combinação legal. Então, a teoria do valor está definida, no caso do Código Brasileiro, pelo conjunto de regras que dizem o que é um crime. Isso é crime, aquilo é crime. No caso da lei é exaustivo. O que está ali ou pode ser reduzido aquilo, que, claro, a habilidade e a discussão dentro das cortes para reduzir certos atos a certos claustes, certos artigos ou tipos que não está, não é errado, não pode ser de tudo. E eles têm uma teoria sobre, uma prova ou teoria sobre responsabilidade e sobre a ação. E aí ele diz o seguinte, porque aí ele faz uma discriminação sobre culpabilidade ou a intensidade da culpa, se nós quisermos. Há uma distinção entre o doloso, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Então, o cara quis fazer aquilo, digamos, sabia o que estava fazendo, quis fazer aquilo ou assumiu o risco de acontecer o pior. revoloso ou culposo quando a gente deu causa ao resultado por intrudência, inteligência ou imperícia. Eu friso o elemento causal novamente. Para mim, o elemento causal é muito importante. Tem que se considerar a relação causal entre o que o agente está fazendo e o ato que resulta da sua ação e a sua imputabilidade, a sua possibilidade de ser imputada alguma pena do que ele serve. O artigo 13 diz o seguinte, o resultado de que detende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão, claro, um conceito amplo de causa, como eu disse, estão aí sentindo o bato, sem a qual o resultado não teria acontecido. O sujeito imaginou matar a própria mãe, imagina isso durante 30 anos e a mãe dele morre. Aí, alguém fica sabendo que ele imaginou por 30 anos que ele ia matar a mãe, causou a morte da sua mãe. Se alguém não conseguir provar a relação causal entre ele imaginar alguma coisa e o acontecimento de alguma coisa, ele não pode ser punido por isso. Ações causais são absolutamente centrais no sistema que prescreve que penaliza pessoas. Portanto, nos dois sistemas há uma relação evidente entre responsabilidade e ação no sentido causal e os valores são definidos ou pelos costumes que estão aí se encontram nos casos como aquele do texto que a sociedade quer evitar ou no caso dos sistemas positivados nos códigos penais que especificam o que é um crime. Ok? mas um ponto importante é que do ponto de vista penal a conexão importante para a aplicação da pena é uma conexão entre responsabilidade e ação. Ninguém está falando ainda de verdade, não está falando de coisas nenhuma dessas coisas que são abstratas ou que a gente não possa verificar pode provar isso por alguma conexão muito clara ainda que não seja uma causalidade direta. Portanto, punir é quase sempre tem a ver com ação, com resultados de ações de pessoas. Condições para imputabilidade são três e aqui nós vamos ver quais são os problemas. Uma é o actus reus essa é uma nomenclatura que a tradição usa mas serve muito bem para nós também então, na verdade a origem é a mesma é tudo romana o actus reus o que é o actus reus? É a ação a primeira coisa que eu mencionei responsabilidade que tem a ver com uma ação um ato realizado é um actus reus é um acto ruim o ruim agora é a avaliação de valor que se põe mas é um acto agora o acto é ruim nós temos um acto agora esse acto ele tem um acto para que o sistema penal seja colocado em funcionamento tem uma tempestade como houve na semana passada em algum lugar no Brasil e destruiu várias casas não sei o que é um acto ruim ele aprova aquilo não tem como punir os eventos da natureza etc então, na verdade é um acto ruim uma coisa que nós temos aversão que não queremos é nos impedir esse é o outro ponto fundamental ter uma mente que é o fato que ocasionou causou aquele acto e finalmente algo que nós não vamos tratar muito que é as circunstâncias que podem ser ou antes que podem ser agravantes etc que circundam aquele acto ok o acto o que eu disse é muito simples são os fatos alguém tem que relatar os fatos você chega em uma corte e você tem que dizer o que aconteceu antes de dizer nós não resistimos você vai em uma corte e as pessoas não contam os fatos elas querem contar já a intenção das pessoas não, não calma queremos os fatos medir o que aconteceu independente da intenção das pessoas nós queremos saber o que aconteceu então isso se resolve em uma parte inicial que é a descrição mais clara possível do que já aconteceu ponto o problemático é a mente roubada e aí a pergunta é a seguinte esta mente culpada precisa ser uma mente indeterminada determinada no sentido em que ela é autônoma frente às determinações essa é uma exigência que parece ser necessária quando a gente pensa em termos morais quando a gente pensa em termos morais e a gente pensa no mérito e demérito das ações a conexão que se faz imediatamente é ela é meritória se o indivíduo a fez autonomamente se o indivíduo né andando na rua tropeçou numa corda essa corda liberou uma um peso e esse peso fez com que se deslocasse um carrinho e que fez com que uma velhinha não fosse atropelada ele não pode ser louvado por ter feito essa ação né uma ação sem a sua a sua intencionalidade nós vimos mas se ele quis a ação no sentido não vi que ia acontecer algo ruim me joguei lá e fiz e tentei salvar bom você é um herói então parece que há em termos do mérito e do demérito da ação nós exigimos um tipo de autonomia na mente e esse é o pressuposto padrão é o pressuposto que nós que é em alguma medida contrabandeado para o sistema legal por que que eu digo em alguma medida nós vamos ver que o sistema legal não precisa disso em todas as definições que eu apareci eu não tinha ainda aparecido uma medida determinada ou um tipo de mente livre que é o que vai aparecer mas parece que é uma necessidade a gente pressupõe isso para que ela seja imputável vamos trabalhar então com a nossa intuição desta mente indeterminada ou mente autônoma dessa autonomia que o imputável tem que apresentar para ser justamente o imputado tem que apresentar para ser imputável o que que seria essa mente indeterminada é uma mente livre é uma mente racional é uma mente que age segundo os resultados de uma causalidade extra física ela é uma mente portanto que é o resultado de uma vontade livre eu vou trazer um exemplo esse aqui o Green e o Cohen publicaram esse artigo em 2004 o Green o Joshua Green é esse que furou na filosofia porque ele trouxe para o experimento fez um experimento usando a ideia de uma filósofa o Filipe Afut que colocava o caso dos troleis o paradoxo dos troleis em que a pessoa tinha que salvar a vida de cinco matando uma mudando de posição de trilho o bondinho de uma mina e aí ele trouxe ele fez esse experimento aplicou e ao aplicar ele mostrou certos resultados sobre como funciona a nossa mente em termos morais então que nós seríamos mais utilitaristas menos utilitaristas na verdade o resultado a última posição dele é nós somos em parte uma coisa em parte outra bom então eram resultados de psicologia experimental fizeram uma discussão sobre um problema em filosofia e aí eles escreveram um texto mostrando o seguinte o que a neurociência tinha contribuído a neurociência muda tudo e não muda nada justamente onde mencionou um artigo que o grupo escreveu também sobre essa interface resultados em escolha experimental que podem ser aplicados com recinagem de propriedades jurídicas o artigo se não entra nessa discussão sobre liberdade mas eles estão interessados em discutir isso e eles fazem uma proposta a respeito eu quero apresentar e discordar dessa solução sobre isso mas isso ele dizia o seguinte o que seria necessário para a lei então a lei assume que pessoas tem em geral capacidade para escolha racional ele diz quer dizer isso é as pessoas tem crenças e desejos e são capazes de produzir um comportamento que atenda a esses desejos à luz de suas crenças então a lei reconhece que essa nossa capacidade para escolha racional está longe de ser percebida esse caso mas requer apenas que as pessoas as pessoas que eles reputam responsável que imputam responsabilidade legal tenham essa capacidade geral de um comportamento racional é isso que eles dizem a pergunta é o que quer dizer escolha racional é um conceito pedregoso me põe lá na definição mas é muito o que quer dizer isso uma escolha racional quando eles definiram escolha racional eu vou pensar uma parte da situação que eu fiz escolha racional é pessoas tem uma crença tem desejo elas são capazes de agir de modo do que atender os seus desejos à luz de suas crenças ouvindo ontem a exposição da Luciana à noite mesmo as pessoas que se colocam se metem em graves problemas com dinheiro etc porque não tem uma capacidade de decisão que a gente chamaria normal poderiam atender a isso elas tem desejos elas tem crenças estão errados os dois são capazes de agir conforme uma coisa ou outra se isso é uma ação racional elas seriam imputáveis então não é trivial a definição a definição quer dizer muito mais do que ela de fato está dizendo mas enfim é o pressuposto do qual eles fazem e aí o desenvolvimento continua então não liga se as pessoas têm liberdade no sentido profundo metafísico que possa ser ameaçado pelo direito ela apenas se preocupa das pessoas que têm a mínima capacidade racional mas como eu quis demonstrar agora essa mínima capacidade racional não é suficiente para classificar o que seria uma pessoa imputável pessoas com deficiências poderiam também se enquadrar nesse conceito de racionalidade que eles apresentam portanto parece estranho que eles lancem mão de um conceito tradicional isso acontece muito na literatura que mistura moral com neurociência porque os cientistas que trabalham eles operam com o conceito de moral que é o conceito da tradição e o conceito da tradição é carregadíssimo de conceitos metafísicos e eles trazem todos esses conceitos para dentro da discussão e ela fica comprometida então um trabalho que tem que ser feito do filósofo é desmontar isso para que um novo conceito possa ser mais compreensível e possa ser utilizado pela literatura terá uma tarefa que o filósofo pode fazer na discussão com a ciência essa então é o trecho que eu fiz por destaque e com o qual eu estou com o qual eu estou discordando bom então o que é uma mente culpada na verdade uma mente culpada vai ser uma mente não uma mente indeterminada mas uma mente que está determinada de modo errado o problema não é que ela seja uma mente livre não pode que ela seja uma mente livre o que importa para nós é como é que ela foi determinada quando a gente olha aquele critério que eles deram de ação racional que é um critério que indistingue pessoas de pessoas com deficiências no processo de tomada de decisão o que para nós interessa e que distingue essas duas pessoas não é o processo propriamente dito mas o modo pelo qual elas foram determinadas quer dizer ou melhor ainda que eu vou chegar até isso como é que elas podem ser pelo que elas podem ser determinadas e influenciadas para a verdade é é uma mente determinada mas equivocadamente determinada bom eu vou fazer um pequeno discurso sobre o problema do corpo e alma para enfim dar as ferramentas metafísicas para o naturalista pensar o problema que nós vamos pensar na sequência e a defesa é que o sistema a pergunta seria isso seria essa o sistema legal precisa ser dualista no sentido de conceber uma diferença entre corpo e alma a minha resposta vai ser negativa e eu vou assumir uma posição que é o animalismo o animalismo é uma posição odiada por a direita e a esquerda na filosofia porque é a ideia de nós somos animais ponto mas ninguém gosta muito dessa ideia essa ideia parece muito sofrante bom nós somos só animais e aí mas esse cara que o Alisson teve um ótimo batido que é um argumento a favor do animalismo eu acho um ótimo ponto de batida então quando ele diz quando eu digo que nós somos animais eu quero dizer que cada um de nós é numericamente idêntico com o animal existe um certo organismo e que esse organismo é você e esse organismo é um e o mesmo com o animal que você é na verdade isso vai se mostrar importante lá na frente por causa da reconexão entre causa ação responsabilidade etc então a ideia aqui é contra o dualismo o dualismo de que nós somos um corpo mas nós temos também uma mente de que essas coisas não estão conectadas essa distinção ela acaba levando as relações que respeitam a conexão entre responsabilidade e liberdade que são completamente desnecessárias e que no ato de julgar o sistema legal na verdade não são consideradas o sistema legal então ele narra o que ele faz de um modo mas ele faz a partir de um outro pressuposto que é o pressuposto da causalidade então esse é o animalismo ser um animal não é incompatível com ter uma mente nós somos animais que tem mente outros animais podem ter não tem uma mente complexa como a nossa mas nós somos e é uma coisa só nós não somos duas coisas não tem um um Augustinho mencionado que perguntava onde deve ter um homúnculo na nossa cabeça que pode ser uma mentreia ou um culpado então ser um animal complexo como nós somos determina o tipo de mente que nós temos isso foi o objeto da discussão de hoje pela manhã e nós somos então uma temos uma mente que é regulada de modo social uma intencionalidade social esse modo é para favorecer a cooperação isso não é uma uma regra infalível aqui muita plasticidade mas a tendência é essa se a gente olha a história da espécie essa tendência confirma nós de fato tendemos a cooperação embora haja tanta divergência tanto conflito e tanta competição bom esses caras aqui eu não vou aprofundar nisso mas aqui é uma discussão sobre tentando vincular como é que pode ter aparecido na espécie esse sistema de que responde a punição como é que apareceu que estruturas do cérebro estão envolvidas na resposta à punição então aqui não me interessa no momento aqui mostra a circuitaria que está envolvida nesses processos então eles tentam identificar estruturas que não foram estruturas pensadas exatamente para isso mas eram estruturas que servem a outros propósitos e essas estruturas acabam funcionando bem para o sistema de punição que nós temos então é um tipo de diria o Dennett uma exaptação de coisas que foram feitas por uma certa finalidade e acabam sendo usadas para outras e funcionam muito bem bom então aqui eu é a questão o que é responsabilidade nesse sentido a responsabilidade é o seguinte é ser um agente o que é um agente agente é um indivíduo ou é um corpo alma o indivíduo corpo alma agindo atuando é isso monismo mas que tem a ver com realizar algo produzir algo no mundo então responsabilidade é sobre um agente que é a causa de um ato e portanto pode ser culpado por suas consequências muito bem vamos pensar num caso esses casos excepcionais só para confirmar essa posição quando a gente olha o Filias Gate que é esse famoso caso estudado pelo Damage etc e a gente pensa o seguinte quem é que a gente iria culpar pelas ações pelo comportamento ruim do Filias Gate obviamente que a gente vai culpar o Filias Gate o Filias Gate é o que a gente não culpar o Filias Gate é o que a gente se eu perguntasse que comportamento quando eu mostro o comportamento do Filias Gate é o comportamento de quem que eu quero mudar o comportamento do Filias Gate é o comportamento dele que eu quero mudar e ele é que é culpado né obviamente que é do Filias Gate o problema é por que eu não culpo o Filias Gate porque o Filias Gate não é recuperado interessante né começa a se pensar que o pressuposto da imputabilidade é a liberdade mas na verdade no caso das nossas imputações o pressuposto é que ele não seja livre no sentido de ser infenso as pressões que eu possa fazer o Filias Gate é o Filias Gate eu posso pressioná-lo como eu fizer se eu não posso mudá-lo então por que ele não é recuperável é que ele não é imputável justamente porque ele é mais livre do que a maioria das pessoas são é que eu não posso imputável se ele fosse menos livre ele seria mais imputável portanto aí o Filias Gate tem que ter a possibilidade de ser corrigido como ordinariamente as pessoas são corrigidas por influência das ações que se trouxeram em todos os outros sobre a autóquia bom fim desse discurso metafísico sobre o humanismo uma palavra sobre justificação ainda sobre a justificação da punição o resultado daquele artigo que eu mencionei do Green é que eles dizem o seguinte eles são contra uma punição tipo redistributivista e a favor de uma punição consequencialista a redistributivista seria um tipo de punição meio vingativa então como bons cristãos eles estão contra a vingança e dizendo olha essa aí na verdade dados os resultados da neurociência nós não precisamos ser redistributivos nós devemos ser só consequencialistas nós devemos estar interessados em apenas corrigir as pessoas para que elas fossem melhores então são motivos edificantes que resultam e podem ser amparados por resultados da neurociência na verdade eles estão amparados por uma concepção sobre imputabilidade sobre responsabilidade sobre moral que podem estar erradas como eu acho que estão erradas e portanto eles dão uma interpretação sobre a razão pela qual nós somos redistributivistas que é equivocada também na verdade o redistributivismo é a melhor punição quando a gente trata na segunda pessoa alguém me faz um mal então eu quero a simetria entre nós exige mais ou menos essa redistribuição isso nos coloca de novo numa situação equa do ponto de vista da terceira pessoa e agora é a situação do Estado não tem sentido ser redistributivista a gente só pode ser consequencialista a terceira pessoa que não tem nenhum envolvimento emocional com o ato ruim que aconteceu se ela pune intestinamente como eu disse redistributivista alguma coisa está errada então na verdade é muito explicável no modo de organização humana as dois tipos de punição só que ela tem que ser diferenciada por que instituição faz isso se é expressão aqui no sentido se é a segunda pessoa pessoa que foi ferida ou se é o Estado o Estado só tem que ser consequencialista então há aqui compromissos que são assumidos e que não são relatados entre essas duas e aí está a justificativa do punido na verdade ali é a tentativa de por que a pessoa deve ser punida o primeiro era você é punido porque você merece e a outra você é punido porque você pode ser melhorado no futuro e é essa que nós devemos usar mas todo mundo sabe que merecer é uma ótima razão para você punir alguém para dizer que sim para repreendê-lo moralmente isso funciona muito bem bom, ok essas visões são irreconciliáveis eu acho que não e aqui eu falo então a gente o que eu acabei de dizer do ponto de vista da segunda pessoa funciona o reducidivismo do ponto de vista da terceira pessoa funciona o outro e por isso as duas possibilidades são aceitadas quando o que me sobra de tempo como é que eu estou eu tenho dez minutos talvez eu preciso um pouquinho mais o que eu queria era usar um caso paradigmático de visão não naturalista para reforçar o meu ponto a favor dessa concepção que separa a responsabilidade da liberdade claro que isso é uma provocação enorme porque o cara que eu vou usar é Kant e eu vou dizer que o Kant é determinista pelo menos do ponto de vista teórico essa discussão faz mais sentido com o que nós discutimos pela manhã e eu vou fazer quatro coisas nesse tempo que me sofre então primeiro eu quero mostrar que do ponto de vista kantiano a responsabilidade não pode ser assumida como uma motivação conhecida Kant não faz isso Kant é muito consequente segundo dar sentido à ideia de liberdade a explicação do fenômeno da moralidade em Kant vai estabelecer uma conexão entre a ideia de Kant e a sua teoria do valor eu fiz isso em parte na manhã e vou resumir esse ponto hoje enfraquecer é flexibilizar a conexão entre liberdade e responsabilidade por meio de uma teoria da ação que seja suscetível à investigação experimental e finalmente redefinir responsabilidade sob o ponto de vista de uma teoria da ação e explicar o papel dos valores em termos de uma avaliação moral e do controle de comportamento essa é uma parte bem pequena na manhã também nós discutimos um pouco sobre isso então vamos lá a primeira parte porque a responsabilidade não pode exigir uma vontade livre como motivação e quem diz isso não sou eu quem diz isso é o Kant esse é um ponto importante como é que nós podemos saber se um agente moral agiu de acordo com uma vontade autônoma tomando isso como uma pré-fundição para responsabilizá-lo pelo ato o problema é um problema epistêmico como é que eu sei que o agente foi autônomo se eu pressuponho que ele tem que ser livre para ser responsável a pergunta agora é quando é que eu sei que ele é livre como é que chega a essa oportunidade a resposta cristiana a única resposta disponível no fato é avaliando a ação dos atos que essa pessoa tem não investigando a ação do sujeito como objeto vamos pegar o exemplo das hoje de manhã a Elisa falou sobre empatia e mostrou todos os processos mas são vários processos que acontecem no wet mind no nosso cérebro que resultam em empatia ontem o agente mostrou uma série de slides mostrando o processo cerebraio de como é que acontece etc e nenhum dessas possibilidades na tarde devem ter falado a mesma coisa de manhã se mostrou também processo no cérebro se você pode escrever a náusea no cérebro você nunca vai mencionar na sua descrição a liberdade aqui nós vemos a liberdade para o funcionamento do cérebro não tem então você não pode descobrir a liberdade analisando como é que a ação aconteceu a única maneira de você descobrir a liberdade é julgando a ação da pessoa e é isso exatamente como fez que fez Kant tinha feito antes mas Kant faz exatamente isso julgando a pessoa nós descobrimos a tal da liberdade e ele tem plena consciência disso ele diz o seguinte se nós investigarmos todas as aparências do poder de escolha até a sua base então não haverá nenhuma ação humana que nós não pudéssemos predizer suponhamos que não é em um caso que a gente tivesse todos os dados todas as conexões causais compreendêssemos o cérebro perfeitamente ou se a gente fizesse a descrição não haveria nada que a gente não pudesse nenhuma ação humana que a gente não pudesse predizer ou pelo menos que a gente não pudesse dizer por que ela aconteceu nós trataríamos a causar talvez isso seja discutível mas também não é relevante o ponto é do ponto de vista causal as coisas são determinadas e nós todas elas seriam reconhecidas como necessárias dadas as condições das pessoas dadas as condições a pessoa agiu por causa disso então com respeito a isso com respeito ao que ela ser empírico do sujeito não há liberdade Kant diz com todas as letras do ponto de vista teórico daquilo que nós podemos descrever empiricamente por experimentos e a ciência etc você nunca vai descrever liberdade nenhuma você só descreve cadeias causais que levam a certos resultados de acordo diz o Kant com as diferentes ciências antropologia ideologia psicologia todo mundo está nesse nível ponto de vista teórico portanto não existe liberdade nós não podemos a pergunta era como é que nós sabemos que o agente é livre nós não sabemos que ele é livre porque a gente olha a ação dele e descobre a liberdade não é possível descobrir a liberdade olhando a ação do agente bom, mas se não é possível descobrir a liberdade olhando a ação do agente como é que a gente sabe ponto de vista teórico então é determinista Kant é determinista do ponto de vista teórico então do ponto de vista da teoria da ação não há nenhum espaço para a liberdade e mais nenhuma necessidade para a liberdade a liberdade só complica se alguém chega aqui e diz mas isso é o que aconteceu estou mostrando aqui a cadeia causal que levou a esse comportamento e eu vou explicar para vocês que ele fez o comportamento porque ele era livre tenho certeza que nenhum jornal científico jamais publicaria um artigo que tivesse disposto de explicação de um comportamento a liberdade como condição o que quer dizer isso? então nesse sentido a responsabilidade tem a ver com causalidade de novo e o que quer dizer da liberdade? segundo ponto Kant liberdade e valor a pergunta é como é que nós sabemos que o agente é livre? então Kant concordaria e mesmo que não houvesse nenhum agente racional que tivesse agido de maneira livre ele ainda seria responsável por suas ações porque essa é a afirmação do Kant agora em cada caso ele poderia ter agido de outro modo o ponto chave para o Kant é a pessoa poderia ter agido de outro modo e a pergunta é como é que ele sabe que ele poderia? se do ponto de vista da ciência não há possibilidade de que isso aconteça porque ele não é livre como é que ele sabe que o cara poderia? a resposta do Kant é essa daqui é grande mas eu vou tentar resumir para vocês aqui é o bom então é isso o seguinte agora se nós não acreditamos que ela será determinada por essas causas ainda assim nós acusaríamos mas tem uma expressão que me escapou agora nós ocuparíamos o agente tá e não por conta das condições naturais infelizes e as circunstâncias que levaram a isso de que me influenciaram simplesmente por quê? porque nós pressuporíamos que todas essas condições pudessem ser colocadas de lado e ele tendo feito isso poderia não ter agido do modo como a gente e que portanto a sua ação poderia ter sido totalmente incondicionada com respeito aos casos anteriores e a série de circunstâncias que levaram aquela condição por que que nós pressupomos isso nós pressupomos em virtude do fato de nós acusarmos a pessoa porque a ideia é a seguinte se eu acuso a pessoa eu a faço responsável se eu a faço responsável eu pressuponho que ela poderia fazer diferente porque se ela não pudesse fazer diferente então não teria sentido eu acusá-la porque afinal de contas ela não tem culpa perceberam a condição a condição é ele é culpado porque ele é responsável ele só é responsável porque a despeito de todas as condições ele poderia fazer diferente é muito intuitivo isso é um ponto importante e parece que a conexão entre responsabilidade e liberdade é indissociável se você elimina uma você termina com a outra e você tem um grave problema de imputabilidade aqui é só um mentiroso o cara é mentiroso quanto mais no momento em que ele mente a culpa é inteiramente dele embora o Kant seja um determinista o Kant aceita essa conexão não com base na experiência mas numa pressuposição que está baseada no modo como nós avaliamos os outros no juízo que nós fazemos dos outros esse juízo é fático nós fazemos isso mesmo nós criticamos os demais e nós acusamos as pessoas isso é detectável o Kant não está partindo de uma invencionice há juízos morais que nós fazemos esse tipo de divulgação portanto nós julgamos como errado e por isso nós pressupomos a liberdade a liberdade está pressuposta em função do tipo de juízo que nós fazemos se nós queremos desconectar liberdade e responsabilidade nós temos que dar uma nova interpretação a esse juízo que não precise dessa conexão esse é o ponto então segundo Kant sem liberdade não pode haver mérito ou demérito de uma ação e portanto nenhuma moralidade eu já tinha mencionado um pouco como é que funcionava essa conexão para Kant podemos dar sentido ao blame sem a liberdade uma teoria do valor pressupõe inevitavelmente a liberdade bom terceiro ponto responsabilidade sem liberdade de fato o agente é criticado mesmo se haja circunstâncias naturais que pesem sobre ele e poderiam explicar a sua ação do ponto de vista da casualidade natural por que que nós faríamos isso considerando agora que todo mundo aceitasse o naturalismo e aceitasse que nós somos determinados e portanto o materialismo e o determinismo a pergunta é o seguinte por que que nós faríamos isso por que que nós faríamos esse tipo de aturação se nós não acreditamos que ele é livre ou mais a resposta é bastante simples ainda disposta a ser parecendo estranho à primeira vista justamente porque ele não é livre porque se a gente considerasse o sujeito plenamente livre na verdade esse tipo de propósito do Kant não atentaria eu criticá-lo a minha crítica não seria o suficiente para influenciá-lo eu deveria apresentar a ele razões ele consideraria essas razões a partir de sua razão pura e aí ele mudaria o seu comportamento cada um na sua mônaga moral faria esse tipo de comportamento mas de fato nós criticamos as pessoas porque nós acreditamos que podemos influenciá-las isso se demonstra nos casos das pessoas que não são recuperáveis nos clientes ou nos enfermos e por que que nós não fazemos essa pressão porque nós achamos que eles não são capazes de reagir adequadamente à minha pressão portanto não é que eles não são determinados eles são determinados de uma maneira que não é a maneira convencional que determina a maioria das pessoas e que as torna suscetíveis à pressão que eu faço então na verdade o fato de criticar os demais de julgar os demais de acusá-los agora não no sentido legal mas no sentido moral tem uma função corretiva nós queremos com isso controlar o comportamento e nós fazemos isso porque acreditamos que ele tem um comportamento controlável quando nós chegamos à conclusão que ele não tem nós começamos a descobrir desvios nessa pessoa ele é um sem vergonha ele é um psicopata não podemos colocar isso em termos de doença mas de desvios de caráter que fazem menos suscetíveis às nossas pressões não é que torne essas pessoas mais livres perceberam? nós não estamos exigindo liberdade a liberdade é um discurso que nós fazemos sobre as correções o que nós exigimos é a capacidade de reagirem às nossas pressões à nossa determinação a causalidade que a gente está impondo nessa pessoa isso nos dois âmbitos aqui também do pessoal mas vai também um pouco para o âmbito do Estado então a valoridade é um fenômeno natural relacionado com o controle dos animais do comportamento de animais com o sistema de agudos complexos especificamente com os mamães esse sistema só funciona porque os indivíduos são suscetíveis à pressão uns dos outros não porque eles são livres mas porque eles são suscetíveis a esse tipo de pressão esse tipo de pressão permite a criação de culturas específicas dos grupos etc liberdade não tem nada a ver com isso exatamente o oposto quanto mais como diz o Hilton livres são apenas os loucos e o que a gente pode fazer com os loucos nada você não pode influenciá-los de maneira alguma então eles são indeterminados a saber eles têm uma determinação que nós desconhecemos nós não sabemos qual é quanto mais louco mais isso se eles querem ser livres sejam mais loucos portanto moralidade não é igual ao conjunto de valores aqui a definição de moralidade então é simplesmente um elemento funcional é um sistema funcional de demandas específicas baseada na sustentabilidade involuntária à avaliação uns dos outros isso tem muito a ver por exemplo com o que o Storff diz de reactive attitudes o Storff discute um pouco isso tentando explicar também a moralidade no livro sobre freedom podemos voltar agora a questão uma teoria do valor pressupõe inevitavelmente a liberdade não se não é uma teoria do valor absoluto como é a teoria kantiana eu disse na manhã que um dos preços a pagar pelo naturalismo é abandonar o que seja o valor em si não sei o que possa significar um valor em si um valor que não tem a referência a coisa nenhuma mas ela pressupõe sim a capacidade de mudança de comportamento por meio de pressão social então uma teoria do valor do mérito e do demérito pressupõe não a liberdade do indivíduo mas a capacidade nossa de influenciar ou dele ser influenciado pelo que nós fazemos se o indivíduo não tem essa capacidade ele não pode ser ele não pode ter nem mérito nem demérito percebemos a inversão foi completa com respeito à perspectiva inicial de que a liberdade era necessária para o mérito então aqui ela é desconectada da liberdade a responsabilidade é desconectada da liberdade metafísica mas não da nossa plasticidade comportamental isso é muito importante último ponto ação responsabilidade de valor muito rápido tomando então o fenômeno da moralidade desde o ponto de vista de uma teoria da ação o agente é responsável quando ela causa a ação o sentido de causalidade então que é amplo nós brasileiros estamos totalmente familiarizados com a teoria do roxin foi usada no meu salão porque é a teoria do domínio do fato que é para em casos de corrupção o sujeito não passa recibo então você não vê a ação direta e aí tem essa teoria para expandir um pouco a noção de causalidade e esse alemão que é essa teoria do domínio do fato que é muito utilizada em casos penais então ela é causa da ação em sentido moral ela quis realizar a ação quer dizer a ação não foi involuntária ou imposta por ânimos atórios quer dizer por uma outra vontade que não é dela ela foi apenas um instrumento o cara que errou sua mão dormindo um tiro uma coisa assim a vontade dela pode ser alterada e é suscetível a pressões sociais com respeito a isso quanto mais o animal é capaz de conter as suas ações de refrear as suas ações sob considerações de resultados futuros mais flexível é a sua vontade como nós temos uma capacidade muito desenvolvida nisso se entende porque a moralidade foi desenvolvida entre os humanos quer dizer e aqui aquela circuitaria que apresentei rápido que eu não apresentei na verdade menciona isso são processos cerebrais que tem a ver com antecipação de resultados antecipações de punição que fazem que o meu comportamento mude então tudo isso agora se pode descrever fisiologicamente os neurocientistas como é que isso funciona e a nossa flexibilidade é muita e porque ela é muita nós precisamos de um sistema de controle e esse sistema de controle é o sistema moral das pressões mútuas ele se mostrou excepcional ele tem muito bons resultados e valores o que que eles são bom como o menu de ações é muito vasto nós precisamos de certos parâmetros de certos viés e esses viés vão se estabelecendo nós temos alguns viés presidenciais que foram selecionados evolutivamente mas muito vagos e sobre eles pode construir uma gama muito grande de sociedades de conjunto de valor de hábitos que esses grupos partilham e esse conjunto de hábitos pode ser pensado como valor então valor não é uma coisa que se escreve mas nós podemos pensar como um conjunto de hábitos partilhados que servem para orientar automaticamente o nosso processo de tomada de decisão porque isso facilita enormemente a tomada de decisão nós temos que considerar todas as possibilidades das nossas ações cada vez que fôssemos agir e seria uma desgraça como nós temos que coordenar as nossas ações com os demais partilhar viéses como esse facilita muito então grupos tendem a tomar decisões de modo coletivo e numa certa direção porque eles partilham certos valores na verdade certos hábitos de tomar a decisão valores podem ser pensados nesse modo é uma maneira menos solene de pensar valores mas parece uma maneira mais compatível com uma descrição científica entre os mamíferos especialmente humanos o controle mútuo é feito sobretudo com avaliações recíprocas verbais ou não baseadas em valores que nós partilhamos então nós parto de repreensão o tempo inteiro repreendendo uns uns aos outros por palavras ou gestos e todo mundo está muito atento ao que o outro está fazendo e isso vai nos modulando e adaptando nossos comportamentos uns aos outros se o agente é capaz de avaliar-se a si mesmo de atos uns dos outros então faz sentido que ela pressuponha o que se tere justificado a pressupor a sua capacidade de agir de acordo com essa crítica agora essa aqui é a versão sem liberdade da ideia de se eu sou capaz de julgar o outro isso é um sinal da minha liberdade o Gandhi diz se eu sou capaz de julgar é porque a minha razão não enxerga o mérito e o demérito aqui a versão naturalizada é o seguinte eu sou capaz de julgar eu sou justificado a aceitar que ele é suscetível a minha pressão e que eu próprio que julgo também deve ser suscetível a essa pressão eu também julgo o meu agno mesmo tem a ver com o controle de comportamento mais do que com autonomia comportamental era isso aí obrigado aplausos Obrigado. Obrigado. Mas sim a partir do pressuposto que eu acredito que ele pode se recuperar. Esse fato de eu acreditar que ele pode se recuperar, não implica diretamente na liberdade dele? E não haveria aí uma circularidade? Ou o que o senhor quer fazer, para não ficar mal feita a pergunta, é simplesmente remover a metafísica do conceito de liberdade. Se for só isso, eu entendi a questão. Mas se não, parece que há uma volta. Liberdade, minha perspectiva e a liberdade de novo. Não sei se eu fui... Obrigado. Muito boa a questão. Obrigado. A questão é... O ponto é o seguinte. Primeiro, um esclarecimento sobre o que o sistema legal faz. Eu mencionei um resultado normativo que o Green e Cohen querem, que é recusar a punição por merecimento e favorecer a punição consequencialista, que é visando a melhoria do agente. Eu não acho que não tenha sentido a punição por merecimento. Eu quero dizer que eu não acho que não haja sentido social para isso. Em grande medida, faz bem para a sociedade. Mesmo que o sujeito não possa... O interesse de só melhorar o indivíduo é insuficiente. Às vezes, você precisa simplesmente equilibrar novamente a sociedade. Bom, então, só... Eu não estou dizendo que é isso. Eu não quero nenhum resultado normativo dessa minha observação. Eu acho que... Você pode explicar por que é que o sistema judiciário faz as duas coisas. Bom, mas, dito isso, agora a sua principal pergunta, que é sobre a noção de liberdade. Bom, ontem o Agostinho falou de um artigo no final da apresentação dele, do grupo dele, sobre... Eu não tenho presente o título, mas eu li o artigo, que é mais influência de... São doenças prematuras de F... Você pode me dar o... F-20, é o temporadamento. Exatamente. Demência frontotemporal prematura. E o ponto do artigo é o seguinte. O sistema legal não considera essas pessoas inimputáveis. Porque o modo de avaliação psiquiátrica e psicológica que o sistema jurídico tem é muito antiquado. Ao não considerar essas pessoas, eles a punem. Mas é muito interessante. A gente diz, como essas pessoas funcionam do ponto de vista cognitivo, perfeitamente, mas demonstram comportamentos muito ruins que se colocam em condições muito difíceis da vida social, o ponto, no fundo, é elas não deveriam ser imputáveis. Uma pergunta para eles é o seguinte. Por que elas não são imputáveis? Elas não são imputáveis porque não há nenhum processo que possa corrigi-las. Porque elas não são assim. Porque elas querem. Mas porque elas funcionam de modo diferente. Se nós tivéssemos um critério um pouco mais fino de identificação de incapacidade jurídica, elas seriam apreendidas. Nós não a puniríamos, nós a trataríamos na medida do possível. Qual é o pressuposto? O artigo trabalha com a ideia um pouquinho de liberdade. Mas isso aqui cai perfeitamente. Porque o pressuposto não é que elas são livres ou mais livres ou menos livres. O pressuposto é que elas não são recuperáveis. O que é recuperáveis nesse caso? Simplesmente elas não são suscetíveis às pressões sociais que nós somos de maneira normal. Elas simplesmente processam essas pressões de maneira equivocada. Porque elas interpretam os dados de maneira completamente equivocada. Então, na verdade, elas são imprevisíveis. Elas não são previsíveis como qualquer um é. Nesse sentido, elas são mais livres, porque são mais imprevisíveis. Não sabem o que elas vão fazer. Mas, geralmente, elas fazem coisas ruins. A ideia aqui é que você não precisa de liberdade. O pressuposto é que, de fato, eu não vou dizer que o sistema jurídico deve fazer isso. Mas, de fato, o que o sistema jurídico faz é punir as pessoas que possam ser responsabilizadas pelas suas ações. Por quê? Porque elas funcionam como qualquer outra e, portanto, deveriam ser suscetíveis das pressões sociais e não foram. Elas deveriam ser determinadas como qualquer pessoa. E elas não foram. Porque elas não foram determinadas, então, eu vou puni-las. Mas, se elas são indetermináveis desse modo, porque elas têm alguma deficiência, então, não adianta punir. Então, o interessante é que, do ponto de vista fenomenológico, o sistema jurídico não olha a liberdade. Quando ele elimina casos de enfermidade, ele elimina porque ele reconhece que essas pessoas não reagem, não são determináveis como qualquer outra. é isso que ele faz. O que ele relata é outra história. Mas isso faz parte do jogo político-moral de uma sociedade, está bem? No caso dos controdesempos que você deu contra a definição do Green, não seria o caso, talvez, que a pessoa só age... Ela só está agindo de acordo com os desejos no curto prazo e não no longo prazo? Eu não conheço... Eu não estava ontem, eu não sei exatamente os controdesempos, mas, realmente, tem muitos casos em que você continua podendo dizer que alguém age ou não de acordo com os desejos, se você focar no mais geral. Agora, outra pergunta. Não parece que é o caso que do jeito que você formulou a posição do Kant, ela se torna um pouco mais parecida com a do Green? Porque me parece que a definição do Green também tenta alcançar a mesma coisa que você demonstrou na do Kant. Porque parece que você... Elas são equivalentes no sentido que você só poderia influenciar o comportamento de alguém sem ser e somente ser ele age de acordo com os próprios desejos. E daí você pode tirar ou dar a coisa que ele deseja ou dar a coisa que ele não deseja, que ele sente repulsa. E, com isso, você vai estar motivando ele a agir de uma certa maneira. Mas, se ele não faz isso, qual seria o outro jeito de determinar o comportamento dele? Desculpa, o primeiro ponto, uma parábola? É, o primeiro ponto é só se não dá para salvar a concepção do Green dos contra-exemplos se você analisar mais o longo prazo. Ah, sim, o longo prazo, isso. Não, para as duas respostas... Não, a segunda eu concordaria por razões diferentes. Eu acho que o Green é parecido com o Kant, no final das contas, mas a palavra-chave para entender essa semelhança é racionalidade. Porque, obviamente, a palavra racionalidade qualifica para Green e Cohen o que são os desejos aceitáveis ou não aceitáveis. Então, obviamente, que há uma valoração ali. Não são quaisquer desejos. São desejos racionais. São desejos que são razoáveis, etc. Bom, então, há uma semelhança, mas por uma razão diferente, diversa, que você apresenta. Com respeito a salvar esse desejo, porque a gente olharia esse mais no longo prazo, o ponto é exatamente o mesmo. É um ponto neocantiano. A ideia é que nós estaríamos avaliando esse desejo desde uma perspectiva da razoabilidade, do que seria racional exigir, etc. Bom, e aí nós temos que nos perguntar onde é que a gente põe o limite para isso. Por que é irracional a pessoa abandonar um milhão de reais e viver numa praia vendendo mariola e aproveitando a praia e sem nenhum estresse, etc., e dizer que esse cara é louco. Mas onde é que está o limite entre uma coisa e outra? Num sentido geral, ele está fazendo a mesma coisa que eles estão exigindo. Tem desejos, tem ações e está realizando, pondo as suas ações em benefício de realizar algum desejo. Não há como você fazer esse corte sem você fazer um trazer para a análise uma série de valores que estão conectados ao que é racional, etc. E uma vez que você aceite isso, você não para mais. É muito difícil você colocar um ponto. Toda a discussão era para mostrar que você não precisa dessa discussão. que essa discussão é supérflua. Você pode dispensá-la porque o que nós esperamos das pessoas quando a punimos é que elas justamente sejam determináveis por nós, de algum modo. Que o comportamento delas possa ser influenciado por nós. Então, toda essa... Não é só uma... A ideia de racionalidade pura e simples é insuficiente. As pessoas têm que ter, como os estudos de neurociência, mostram uma série de outras condições para agir bem. Às vezes, elas são pessoas do ponto de vista intelectual, para lidar com, sei lá, cálculos, com não sei o quê, perfeitamente normais. Mas falta alguma coisa e ela não... A expressão que o Agostinho usou antes foi tino social. Falta tino social. Tudo é normal, mas falta isso. Mencionaste hoje de manhã a palavra fenomenologia em relação a... E tu incluíste entre aqueles que pesquisam fenomenologia os neurocientistas. Eu me estantei um pouco na hora porque há uma tensão entre os fenomenólogos de alguns cientistas, mas, claro, não todos. E eu vou vincular isso com o que tu disseste há pouco sobre pressões mútuas e moralidade. Se tu vês a moralidade como um certo jogo de pressões mútuas e suscetibilidade, plasticidade, capacidade de aceitar pressões, a moralidade passaria a ser um tipo, eu diria, de comportamento emergente. Não sei se tu acompanha, mas ela seria mais próxima do que se chama um fenômeno emergente do que propriamente um fenômeno, parte de um evento causal. O valor não seria intrínseco, ele seria algo que aparece, como na física o calor aparece ao movimento das partículas, das moléculas. Então, seria diferente também de um epifenômeno, ou seja, seria diferente do que o Russ, por exemplo, diria que seria moralidade, seria parte de um fenômeno epigenético, que emerge da genética, mas que não é determinado necessariamente pela genética. Ele emergeria de ações sociais, mas aí, novamente, retomando o que eu falei de manhã, parece que falta chão para dizer, bom, isso aqui é o que a gente poderia chamar realmente de moralidade. Então, não haveria propriamente uma realidade moral. Não há nenhuma realidade moral. seria um fenômeno que emerge de interações sociais, mas então, bom, a pergunta, em que sentido, pois é, mas, em que sentido ele se diferenciaria de outras tantas ações sociais, pressões sociais? Eu não sei que outras pressões sociais estão a dizer. Tudo é moral ou nada é moral? Não. Bom, esse é um ponto muito importante. Quer dizer, visto dessa maneira, se compreende a importância da moralidade para a convivência humana. A moral está em muitos ângulos. Ela não é uma coisa da igreja, uma coisa da família, não, ela nos acompanha o dia inteiro. O dia inteiro nós somos submetidos à pressão do túnel, da sintonia com o comportamento do outro. Então, ela é um fenômeno muito abrangente na nossa vida. Ela acontece muito frequentemente, está presente muito frequentemente. Isso é uma coisa importante. Outra coisa importante é, tudo bem, ele é um fenômeno emergente, está correto, mas não significa que ele é um fenômeno, aí é a diferença do culturalismo, que não dependa de nada, que ele não seja enviesado. Ele tem bias, ele tem um viés. Esse viés são as preferências sociais. Para que que seja moral? Se a gente pensar, então, naquela pergunta funcional. Por que que a espécie desenvolveu isso? Que é um negócio tão pesado. Ontem, inclusive, nós vimos também como é que a espécie, ao ser capaz de estimulação, etc., vai se tornando mais inteligente e isso vai abrir outras possibilidades de cooperação, mas também de mentira, na mesma linha da evolução em que caça e caçador vão desenvolvendo ferradentas mais e mais sofisticadas para dar em conta das inovações que cada um deles produz. Por que que a espécie teria desenvolvido isso? Bom, porque essa é a maneira menos limitadora da plasticidade comportamental e mais eficiente para limitar esse comportamento ao mesmo tempo. Portanto, ela não é uma determinação bioquímica que nos obriga a tomar uma decisão. As formigas têm lá as suas reações bioquímicas e elas tomam decisões coletivamente, mas o relato de decisões é muito pequeno e, portanto, as possibilidades estão muito determinadas bioquimicamente. Isso dá uma plasticidade comportamental pequena. No nosso caso, nós temos uma plasticidade muito grande e precisamos de um mecanismo de controle que acompanhe, limite isso, mas que não mate a possibilidade de solução de problemas de maneira inovadora. É o que nós fazemos. Então, a nossa espécie é especialista em resolver problemas de maneira inusitada, de modo coletivo, mas coordenado. Isso é muito difícil. Então, a moralidade serve para isso. Agora, ela não pode acontecer se você não tiver aquela os reactive actitudes, ou as reações involuntárias às pressões uns dos outros. Esse tipo de atenção, esse tipo de conexão, isso é parte do que nós somos e torna possível esta variedade na moralidade. Então, quanto é assim que ela é um fenômeno pervasivo, está em tudo quanto tem lugar, mas ela não é substituto para a própria interação. A própria interação, o nome dessa interação, o nome é política, as pessoas fazendo pressão umas sobre as outras. Só que elas não fazem essa pressão sobre nada, sobre a cultura que elas herdaram, mas também sobre o material genético, ou a constituição natural biológica que elas têm. Eu queria fazer um comentário. Eu ainda percebo um certo sentido teleológico na tua análise. Fenômenos emergentes, eles não são o fim de uma ação, eles emergem de uma ação, mas eles não são o fim. Por exemplo, o robô, ele se move, por exemplo, robôs sem software, que o Brooks fez, as baratinhas que tu mencionaste hoje de manhã, elas vão se movendo sem propriamente intencionalidade, vão batendo nas paredes ou umas nas outras e elas podem alcançar um fim, talvez, que o projetista tinha, mas que elas não têm. Então, muitas vezes, hoje, o fenômeno emergente é tratado dessa maneira, ou seja, ele próprio não tem nenhuma intencionalidade, ele emerge, mas ele próprio, se não há um projetista maior, ele não foi projetado propriamente, ele realmente, ele é um pouco devido ao acaso de várias interações. Então, o que eu colocaria é o seguinte, se a moral é transformada num tipo de resultado do acaso de várias interações, se perde qualquer ideia de finalidade e aí a avaliação moral parece que perde completamente o sentido, me parece. Na verdade, é o contrário. Você não viu a finalidade do que eu disse e que gosta da finalidade. Não, 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 eu acho que eu não há uma finalidade geral, mas há uma finalidade intrínseca ao processo. Eu vou dizer do caso das baratas que é muito simples. Obviamente, se o resultado de escolha, sobretudo era o resultado da escolha de onde fazer o ninho, se esse resultado não fosse um resultado positivo, tivesse sido, na maior parte das vezes, negativo, o que é negativo? Desfavorecesse a reprodução da espécie, então, do ponto de vista da seleção natural, teria sido desvantajoso para as baratas e teria levado, eventualmente, sob pressão à extinção da espécie. Então, a finalidade que tem é produzir a melhor decisão possível e essa decisão, a melhor decisão possível, foi encontrada, como é que nós sabemos disso? Porque o resultado foi positivo, só isso, não há nunca uma avaliação absoluta, é o melhor resultado possível encontrar na decisão conjunta dela. O que elas fazem, via de regra? Elas evitam a uso de violeta, etc., 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 O que eu quero dizer é o seguinte, elas têm algumas preferências e essas preferências influenciam a decisão coletiva. Não é preferências que elas pactuaram entre si, mas que são de atávicas, são preferências biológicas. Nós também temos esse tipo de preferências. Essas preferências foram selecionadas também pelas vontades que nos trouxeram. Não tem a ver com uma teologia geral, mas tem a ver com a finalidade intrínseca àquela espécie do que nós somos. Em termos aristotéricos, nós somos um tipo de espécie que busca um tipo. O que, para nós, é uma vida boa é diferente do que é uma vida boa e uma barata. Agora, com a gente da natureza, não dá para dizer que a nossa é melhor. Não é que não dá. Não faz sentido dizer que a nossa é melhor do que é dela. Nós não temos um ponto de avaliação que seja externo a todas as finalidades intrínsecas das espécies. Mas nós temos. Então, de fato, é um fenômeno emergente, mas não é um fenômeno destituído de qualquer orientação. A orientação, parte dela, está dada pelas preferências, por aquilo que nos satisfaz, aquilo que dá prazer, aquilo que, agora, é a vida boa. Vida boa para nós, não é a vida boa para os cavalos, não é a vida boa para os cachorros, etc. É o que nos constitui. Então, tem uma finalidade, mas, de fato, não é a grande finalidade. E essa finalidade é uma finalidade meramente interna às espécies. Claro que, no evolucionismo, você pode falar dessa finalidade, mas ela não tem nada a ver com a finalidade metafísica de progresso, de não sei o quê. Todas essas finalidades têm que ser colocadas de lado. Não, não sei se... Não. desculpa. Na verdade, é uma dúvida. Eu acho que eu não entendi alguma coisa que você falou sobre o Kant. Você estava dizendo que, teoricamente, o Kant, então, seria um determinista, porque, para ele, não seria realmente necessária a liberdade, apenas a possibilidade de que o sujeito pudesse ter feito outra coisa. Foi isso? Porque, na verdade, eu não compreendi, porque a possibilidade de fazer outra coisa é, muitas vezes, a definição de liberdade. Não. Então, o ponto é o seguinte. Do ponto de vista teórico, Kant assume a mecânica leutoniana integralmente e diz que é impossível ter experiência da liberdade. Ele é consequência. Aquelas citações são citações no final da crise da Ampura. Então, ele aceita integralmente o determinismo comportamental. Ah, é isso mesmo. Bom, e aí sobrou isso. Cadê a liberdade? Teoricamente falando, não há liberdade. Não há como falar em liberdade. A pergunta, então, é, como é que o Kant voltou à liberdade? Sim, teoricamente, ele tinha sido destruído. Ele volta, porque ele analisa os juízos de valor, méritos e deméritos que nós fazemos para as pessoas, e percebe o seguinte, porque é que nós julgamos, quando nós julgamos o mentiroso e dizemos, e ele nos diz, não, mas eu menti por isso, 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 a gente não aceita. O que nós estamos pressupondo é que, apesar de tudo isso que aconteceu com você, você deveria ter feito outra coisa, e se você deveria ter feito outra coisa, você poderia ter feito outra coisa. E eu pressuponho, portanto, que ele é livre. Então, a descoberta da liberdade, ela vem através da análise dos juízos de méritos e deméritos que nós fazemos. E aí entra com o pressuposto. A minha tese de interpretação do Kant é que a liberdade entra em Kant por conta da teoria do valor do Kant. Como o valor para o Kant é absoluto, ele precisa de um motivo absolutamente puro para vindicar esse valor e esse motivo tem que ser a liberdade. Então, aí vem toda a metafísica. Mas até o final da crítica do Arrancourt, ele é completamente coerente. E ele nunca diz que a liberdade é mais do que um pressuposto necessário, mas aí essa coisa, se ficar grande, e acabou. e essa liberdade, etc., Deus e alma e tudo mais. Bom, a tua fala, professor, ela talvez seja incoerente, ela me agrada porque me deixa desconfortável, assim, né, fico angustiado, assim, quando começo a pensar em algumas consequências. Não sei se eu vou conseguir nem formular exatamente a questão, mas acho que talvez ao menos partilhar a minha angústia e ouvir o que que tu teria a dizer sobre isso, assim, um aconselhamento quase psicológico, talvez. Se, por um lado, a gente vai vendo que as neurociências vão te permitindo encontrar ali algumas, algumas bases, assim, algumas correlações muito, muito pequenas, mas fortes, e que cada vez parecem mais evidentes entre questões que são naturais e comportamentos, então, alguma espécie de correlação, aí, de natureza e comportamento moral. E se, por outro lado, quando o senhor fala hoje comentando a questão legal e a questão do porquê punimos e de como funciona a punição, a gente está dizendo que fora da natureza a gente também tem esse peso da influência e a força da coerção social e a moral, se bem entendia o que o senhor disse, é uma saída mais plástica do que aquela determinação bioquímica de outras espécies, mas a minha pergunta é como é que eu afasto os fantasmas das distopias que ficam pairando em volta de mim, como é que eu afasto, porque se a gente pensa na política humana, não é um espaço de cooperação igual, um espaço de cooperação equânime, então, a gente tem desigualdades e o risco do autoritarismo e o risco ameaça à democracia, se a gente vai entrando nessa via, se cada vez mais a gente vai descobrindo essas correlações cientificamente com as ciências e eventualmente até com as ciências sociais, enfim, estou lembrando de Durkheim, estou lembrando de um monte de gente na sociologia que entra com tudo na coerção social, como é que eu defendo a liberdade, como é que eu defendo a democracia? Eu não sei se é uma pergunta, mas é uma angústia, alguma coisa que eu não consigo resolver. Não, é uma ótima pergunta. Durante o almoço nós estávamos discutindo projetos de melhoramento humano e eu estava me colocando francamente contrário à ideia de melhoramento humano, da intervenção genética para melhoramento humano. Por que razão? Porque nós temos um vasto menu de ações possíveis e temos que tomar decisões. e, de fato, nós não sabemos quais são as melhores decisões. O que nós sabemos é que, em qualquer caso, as melhores decisões são decisões coletivas. Como é que nós sabemos disso? Na verdade, não nos compete saber muito disso. Nós somos constituídos para tomar essas decisões. E se nós sobrevivemos, é que elas foram as melhores. Nós nos trouxeram até aqui. Só por isso. Não há nenhuma razão externa, nenhum valor em si nessas decisões. Por que as decisões coletivas são tão boas? Porque as decisões coletivas tomam diferentes pontos de vista. Então, elas são suscetíveis à correção. Quando você não tem possibilidade de... Não é suscetível à correção, você está numa certa deriva que, se alguma coisa acontecer de diferente, você não tem capacidade de adaptação e fêmeas. Se você pensar nesses termos, uma sociedade aberta é uma sociedade que permite sempre o dissenso. A tomada de decisão é coletiva, mas é uma tomada de decisão sempre conflituada. É exatamente isso. É o conflito, não é a harmonia. Mas o conflito é ótimo, porque, nesse caso, não é um conflito destrutivo, não é guerra, mas é competição. Não é guerra, mas é política. E a política para acontecer exige a aceitação do jogo político, que não é o jogo do conflito satricida, a conflagração de todos contra os atores. Mas aí ele permite o quê? A correção de tomada de decisões. Então, na verdade, a defesa da democracia é uma defesa ou não só da democracia, como diria o Pouper, da sociedade aberta é que, para a solução de problemas, é melhor você ter possibilidades de correção. Um sistema que faz isso é o sistema da ciência. Todo cientista, quando fala, tem certeza do que ele está falando. Aquilo que ele está falando é verdade. Como todo mundo acha que é verdade, nós criamos um sistema para mediar essas verdades. Parecer os culpares, perigos, a comunidade de todo mundo critica todo mundo. Nesse sistema, todo mundo diz a verdade, mas ninguém acredita piamente que o que o outro está dizendo é verdade. Todo mundo põe à prova isso, mas põe à prova isso até certo limite. Então, esse sistema é um sistema que permite correções e revisões. Isso remula muito bem o processo por mais ou menos coletivo de tomar as decisões que nós temos. Aí você vai dizer, isso está cheio de problemas. Está cheio de problemas. não é uma receita para o sucesso. Justamente o que está cheio de problemas é que a moral desempenha um papel importante, porque a correção moral está sempre aí. Não, mas você está... É uma crítica à assimetria. Você está fazendo algo que não devia fazer. Você está indo além. Nós somos diferentes em talentos, em recursos, em dinheiro, etc., mas somos iguais em termos morais. O que é essa igualdade em termos morais? É um negócio difícil de definir, mas ele pode ser expresso nessa... na aceitação de que qualquer um pode criticar o outro, por mais rico e poderoso que seja, desde o ponto de vista moral, trazendo-o para a assimetria das relações. Isso parece importante para o funcionamento do grupo. O que nós fizemos na sociedade é levar isso para níveis maiores. De novo, os grupos têm hierarquia, os grupos são certificados, mas os mecanismos estiveram ali latentes. Eles não são perfeitos e nem precisam ser perfeitos. Deficientes como for, eles conseguiram nos dar a possibilidade de tomar melhores decisões. e uma sociedade aberta permite essa revisão permanente. Na verdade, uma sociedade aberta favorece decisões melhores porque elas podem ser mais checadas, não porque elas são absolutamente melhores, porque elas são sempre circunstanciais das condições que você está enfrentando. Assim como na natureza não há espécie perfeita, há espécie bem adaptada. Mudou o meio ambiente, aquela adaptação pode ser fatal, inclusive. uma sociedade humana pode estar bem organizada para as circunstâncias possas. Mudaram as circunstâncias e aquilo pode ser fatal para elas. Então, há um relativismo que é o que perturba. Mas não há problema nesse relativismo. É assim mesmo. O contrário do relativismo é imaginado que não há um tipo de sociedade que seria sociedade perfeita, que seria sociedade que é o bom em si. Nós temos um bom em si, um valor em si. O que significa isso? Eu não sei o que significa isso. Eu tinha uma outra reflexão. Eu acho que ela surgiu mais pela manhã, mas enfim, eu vou retomar a partir da tua resposta. em relação ao senso de justiça e ao altruísmo, que hoje, no naturalismo atual, tem essa discussão bastante acirrada se nós somos egoístas ou altruístas. Ou se nós somos ambos, em que medida nós somos mais uma coisa do que outra. E eu, agora, a partir da questão sobre a democracia, pensei, que parece que nós temos naturalmente um certo senso de justiça. O senso de justiça parece que não é apenas contratual, ele parece natural. E isso significaria que a gente tem, então, naturalmente um altruísmo. O senso de justiça parece uma atitude altruísta em certa medida. aí, nesse caso, parece que a dicotomia nem se aplica, porque ele poderia também ser egoísta, de autopreservação, mas a questão é esse senso de justiça parece não ser apenas algo que nos leva a pressionar ou a ser suscetível, não é verdade? ele parece algo ainda que se acrescenta a essas pressões e ações sociais, ou não? Mas por que? Se nós admitimos que na base do que se chama moralidade, eu não tenho uma definição pessoal de moralidade, seria o nosso senso de justiça, eu acho que o Tuginado, por exemplo, coloca como base da moralidade o senso de justiça, isso seria uma realidade moral, não é? O nosso senso de justiça seria como que uma base e não só de preferência, não seria propriamente uma base ou seja, você não estaria fundando a moralidade num sistema de preferências, mas você estaria fundando a moralidade em algo que parece um pouco diferente, senso de justiça, ele... eu não sei como é que se explicaria isso de um ponto de vista evolucionista, mas ele ainda parece diferente da questão do prazer, desprazer, preferências, etc. e os racionalistas acham que explicam o que é o senso de justiça, né? Ele parece ter uma vinculação com o que a gente chama de capacidades racionais, então, a questão é a seguinte, se tu defines, se tu achas que a base da moralidade está num sistema de pressão e suscetibilidade, baseado em preferências naturais, e que a moral então seria explicada a partir disso, parece que o senso de justiça perde um pouco a sua importância nessa descrição, e se tu voltas a trazer o senso de justiça para o debate, ele parece que acrescenta algo que não estava antes ali presente. Esse é uma... é um ponto delicado no naturalismo. O Hume não sabia explicar a justiça, e ele tinha uma... ele dividia as virtudes em virtudes naturais e artificiais, e a justiça era uma virtude artificial. Isso é um espinho de peixe entalado no pescoço, porque ele é obrigado a considerar que há uma motivação, a motivação para a justiça é uma motivação que se é efetiva sobre o sujeito a partir de uma consideração utilitarista, que é a vantagem social da justiça. Portanto, é como se ele aceitasse intelectualmente a vantagem e, portanto, isso passasse a determinar o comportamento dos indivíduos. Os indivíduos acham boa a justiça porque reconhecem a vantagem da justiça. E, por isso, ela é uma virtude artificial. não é como a benevolência, que é uma virtude natural e as pessoas reconhecem que é porque ela simplesmente é prazerosa. Mas a justiça só é prazerosa pela vantagem que ela traz, percebe? Alguma coisa meio contábil nessa concepção. Isso é complicado no vivo. Bom, então, a justiça parece ser um problema e, de fato, constitui um problema com uma abordagem naturalista explicar essa justiça. Eu mencionei de manhã os experimentos com os animais, etc. E esse artigo publicado em que mostra os macacos capuchinhos se indignando com uma distribuição assimétrica de recompensas pela mesma ação. Se você olha, então, a descrição dessa reação é uma reação afetiva. A gente se pergunta por que é que ele ficaria bravo, na verdade, o macaquinho fica furioso por receber menos que aquele outro. Nós, intuitivamente, entendemos isso. Por que ele e não eu? Por que isso? Se os dois não receberem nada, está bem. Esse experimento do escapo-jogo esse em que se a pessoa dá muito pouco, como é que se chama? Você sabe, o cara distribui dinheiro e você tem que dar um tanto para a pessoa e se ela recusar... o dilema impressionarista. É, mas o outro... É, o dictador game ou o draft game. É, eles usam muitas pessoas. Sabe, mas é isso. Você dá 100 dólares para você e você pode distribuir o que quiser. Se o outro aceitar o que você distribuir, você fica com o resto. É o resto. É o dictador. Dictador game ou ultimátum game. É o ultimátum game. É esse aqui. É assim que ele traz o exato. Então, e aí o que acontece é o seguinte, você não vai receber nada, mas às vezes você sabe que o cara recebeu 100 dólares e ele te deu 1 dólar. Aí você simplesmente recusa. E você não recebe o dólar que você ia receber, você fica com nada e o outro também fica com nada. Quer dizer, há uma certa sensação de, pô, você está recebendo demais. Quer dizer, uma certa inclinação para essa simetria. Isso parece ser natural. Agora, por que isso se desenvolveu? Esse é o ponto. Por que isso é importante? Ou isso parece importante para equilíbrios no grupo? A descrição sobre a vida dos cachorros, dos cães, que o Matheus trouxe várias vezes, se vê como é que o líder tem privilégios, mas o líder tem que fazer coisas. Tem que cuidar, ele presta um serviço para os membros da matilha, porque senão não funciona. Então, esses equilíbrios são fundamentais para a vida do grupo. Então, parece que tem sim uma base natural de preferência, porque isso causa dor. Eu não gosto, eu fico ofendido. de ofendido, não provoca algum. Aí eu não sei, mas onde é que provoca a dor? Um tipo de dor moral, mas é dor, reflete na dor. Então, há uma certa possibilidade de naturalizar esses princípios. Isso seria uma ótima alternativa, eu acho que é um caminho promissor, a ideia de que a justiça é algo meramente artificial. Então, mesmo isso isso não é artificial. O Tugnath é um ponto interessante, porque diz o seguinte, a distribuição que é indiscutível, quando você não quer que haja discussão, você distribui igualmente. Essa foi a solução que ele encontrou. Todas as outras distribuições precisam de justificativa. Mas por que essa distribuição não precisa de justificativa? Porque ela parece ser a mais simétrica. Agora, nós podemos ter justificativas para distribuir de modo inequânime. Mas você precisa justificar. Quando nós vamos igualmente, todo mundo fica quietinho, tá bom, aceitou. Mas é uma coisa afetiva, né? Se você receber muito menos, você vai reclamar e tal. Bom, então, de novo, parece que há certas condições, certas preferências que foram selecionadas porque tornam funcional a vida em grupo. Esses autores primatologistas trabalham nisso, trabalham com uma noção de funcionalidade. porque quando eles olham e descrevem os chimpanzés, os grupos de animais, eles só pensam em termos funcionais. Para o homem, parece difícil, porque parece isso reduzir muito o que nós somos. Mas, talvez não seja tão ruim. Ah, o Márcio. Não, o João? Não. Professor, não sei, ando lendo bastante, mas eu não sei definir o que é ciência. Ontem, o professor ali das neurociências estava expondo e falou tecnologia uma hora que ele disse que melhor se adaptar ao que a gente entende por ciência hoje. E aí, para mim, ficou mais claro que não me achei um ET, não é? Se a ciência avança, me parece que ela é nisso, na tecnologia, e com a tecnologia ela nos dá muitas ferramentas para estudo dentro das diversas áreas da ciência, não é? E por isso a gente está aí num workshop de neurociência, filosofia experimental, essa coisa toda. se a gente estudar a mente por esse lado, nós não vamos poder evitar o determinismo. E, não sei se devemos querer evitar o determinismo ou torcer por um indeterminismo, o fato é que dentro da física só tem lugar para o indeterminismo lá na física quântica. Não estudo, nem sei o que é. Sei que parece que nas pequenas, nas menores partes da matéria, é isso que eu quero perguntar para o senhor, se o senhor tem alguma ideia sobre tal coisa, nas menores partes da matéria, nas microestruturas, parece que há um indeterminismo físico e que tem consequência causada de uma coisa para a outra, etc. E se com o avanço dessas tecnologias, que está tudo muito avançando, para se estudar o cérebro, quando fizer a redução que acredito que já está num breve para quase feita a redução do mental ao cérebro, não é? Vamos poder conseguir achar um viés através da física quântica para estudar a liberdade, para estudar a liberdade como poder estudar a liberdade porque as pessoas têm essa experiência da liberdade. se isso é uma ilusão que a evolução pregou em nós, é um APS, parece hoje o mais fácil de se acreditar, né? Parece que é. Só que há um indeterminismo físico e está na física quântica e não sei se isso pode chegar a algum ponto um dia ou não. Esse existe, não é? Bom, eu não entendo nada de física quântica para te dizer isso. me parece ao ouvir filósofos usarem e abusarem da física quântica, outro dia ouvi mais uma sobre a física quântica que eu achei excelente, é um emagrecimento quântico. Emagrecimento. Serve para tudo até para emagrecimento. É assim, é, me parece um abuso enorme. claro, claro. Então, mas, independente do que seja e das possibilidades, das indeterminações, o ponto que eu apresentei não precisa de nada disso. Porque o ponto é simplesmente o seguinte, não é necessário que nós, no que nós fazemos ordinariamente, nós não levamos em consideração, se não nos relatos, na narrativa da nossa convivência, nós levamos em consideração às nossas autonomias, etc., que isso pode ser explicável pela constituição do self, etc., mas nós não precisamos disso. Então, o ponto é o seguinte, eu não preciso discutir com essas concepções, que a mim parece muito estranha, de um abuso da física para propósitos completamente distintos do que ela tinha em vista, porque, olhando apenas o que nós precisamos olhar em termos de ética, nós não precisamos usar a noção de liberdade. A noção de liberdade não faz falta. Você pode explicar o fenômeno sem recorrer a isso. Agora, por que razão eu deveria recorrer a isso? Dentro do canto é eu recorro a isso porque ele tem uma noção de valor, que é um valor absoluto. Se eu recuso a noção de valor absoluto, eu não preciso de nada disso. E se alguém quer me dizer, você precisa de um valor absoluto, nós temos que nos perguntar por que nós precisamos. Se os fenômenos sociais, a convivência social, a pressão mútua, pode ser explicado sem isso. Então, na verdade, não desatar o nó, mas, nesse caso, cortar o nó. Não é preciso fazer essa discussão. É uma tarefa que a filosofia pode fazer, é uma tarefa terapêutica. São as más questões que você pode abandonar. Nós não precisamos discutir determinismo e indeterminismo nesse sentido. Simplesmente, nós não precisamos dessa discussão porque podemos resolver o problema de outro modo. E aí, facilita-se. Resolvemos desse modo, facilita o contato com ciências que não vão considerar hipóteses causais que elas vão usar, a liberdade, por exemplo, alguma coisa que é fora da causalidade natural. Somos livres ou não um fator importante. A gente tem a ilusão que pode tomar escolhas. E é assim que nós julgamos os outros. E, de fato, você pode ter uma cautela aí. O conceito de liberdade relevante para a ética é de uma causalidade que se põe a si mesmo a partir da vontade. Portanto, é a inauguração de uma cadeia causal. Que nós fazemos escolhas, isso não tem a menor dúvida. Justamente, a moralidade serve para orientar as nossas escolhas. Controle de comportamento é isso. Então, não se pode confundir determinismo com a ausência de escolhas. Não, nós somos obrigados a fazer muitas escolhas. Agora, nós precisamos de mecanismos que diminuam a quantidade de escolhas que nós precisamos fazer e nós vamos enlouquecer. E, dentre eles, está a moral. A moral ajuda a coordenar as nossas ações. Se nós fizermos cada uma escolha aleatória, imagina, nós estamos coordenados. Vocês precisam ficar sentados, me ouvindo. Eu ouvi vocês fazendo perguntas. Tudo isso é coordenação de comportamento. Imagina a quantidade de coisas que vocês puderam fazer e não estão fazendo. Estão se comportando de modo a tornar funcional essa conversa. É isso. Então, escolha, nós temos muitas. Isso não tem a ver com liberdade naquele sentido lá. O meu ponto era, claro, o Kant não precisa, o Green diz, nós não precisamos de liberdade no sentido metafísico, mas, no fundo, ele traz alguma coisa contra a bandeia para a discussão. disso quando fala de racionalidade, etc. Estou querendo desidratar ainda mais esse conceito e mostrar que um conceito importante é o conceito de suscetibilidade à pressão social. Uma suscetibilidade que tem lá uns parâmetros de normalidade. Eu acho, a propósito do ponto, também, um pouco nessa mesma linha, que também há... Ah, perdão. Desculpa, desculpa. Eu acho que por determinismo em física e em ciências humanas há uma distinção que é importante. Em física cuántica, a verdade, que as aplicaciones de física cuántica ao mundo extra-cuántico não são muito robustas a fecha, não? Em neurociência são humanas, são representadas por a linha de Hammerhoff e asumem, que sei eu, o colapso cuántico que só pode ocorrer em cérebros mortos, congelados, digamos, senão não poderia haver colapso cuántico, não? Cosas assim que ele trata de... Por suposto, não é tonto, ele trata de alguns argumentos, mas não tem aplicação. Mas é certo que a física, por exemplo, a física de os sistemas não lineais, desde Poincaré em adelante, não é certo? E desde aí, a matemática fractal, a teoria do caos, as matemáticas epíclicas, algumas matemáticas estocásticas, muitas delas han mostrado certos indeterminamentos, se quiser, não? Por exemplo, as equações da termodinâmica, ou melhor, determinísticamente, mostram que não se pode predecir o futuro, não? Em base a um conjunto de equações não lineais, pode ter múltiples situações diferentes, digamos, com pequenos mudanços de parâmetros, e isso é absolutamente impredecible por a própria dinâmica das equações, não? Então, é não determinista. Eu acho que o não determinismo em este âmbito refiere a se necessitamos entes trascendentes para explicar a moralidade, que é algo bastante mais diferente, digamos, não? Então, eu coincido plenamente que o mundo é indeterminista no sentido físico, sim, porque não há um ojo de Deus que o possa predecir todo, não? E se o há, nenhum de nós não tem, assim que, nesse sentido, sim está indeterminado, não é certo? No sentido de que não pode manejar, digamos, todos os parâmetros de uma situação poder predecir o que vai acontecer, não? Esse é o determinismo da física. Este é outro determinismo, muito diferente, é, digamos, para sostener a ideia de moralidade, por exemplo, se necessita de uma noção transcendente de liberdade ou de free will, é necessária, nesse sentido, se um pensa que não é determinista, digamos, mas não é exatamente o mesmo, por exemplo, eu acho que se pode ser determinista na física ou indeterminista na física e determinístico neste ponto, não é exatamente o mesmo, mais allá de algumas discussões filosóficas que atraviesam isto. Eu queria perguntar, me quedo um pouco inquieta, é evidente que tem um papel muito central em todo o análise este conceito de susceptibilidade a as influências mutuas, e me quedo um pouco intrigada com respeito a determinação dos parâmetros, com respeito, bom, dado que é um termo claramente disposicional, a susceptibilidade me intriga a saber como se define e se os parâmetros nos informam exclusivamente a ciência natural ou a ciência social a seu critério. Eu não tenho uma resposta técnica sobre isso. É claro que parâmetros podem ser dados, o artigo que eu mencionei trata de refinar esses parâmetros desde o ponto de vista científico para o sistema legal, ou seja, oferecer testes mais refinados para identificar pessoas que são imputáveis ou não. Então, são recursos que nós usamos. O importante me parece ser o seguinte, que nas ações, nas interações humanas, nós não podemos fazê-las depender desse tipo de conhecimento técnico, porque se dependesse, é como nós seríamos incompetentes até estudarmos e o fato é que nós não somos. Então, o interessante é que nós sabemos como nos comportar moralmente e sabemos isso há muito tempo, mesmo sem nenhum conhecimento desse tipo. E isso é uma adaptação importante para saber que moral não depende, ela pode ser instruída cientificamente para o conhecimento do fenômeno, mas esse conhecimento não vai tornar a pessoa moralmente melhor. Então, aí, nesse caso, a moral, o exercício da moral é algo prático, que é o ato de exercitar, e o exercitar em grupo. Então, nesse caso, a resposta para, desde o ponto de vista da ação propriamente moral, é a convivência moral que nos torna melhores ou piores. Não é uma questão de conhecimento. Essa abordagem naturalista, enquanto fala do fenômeno, ela não tem a pretensão de melhorar ninguém, só de melhorar o nosso conhecimento sobre o fenômeno. Mas, o que nos torna melhores ou piores é a interação com os outros. Bom, então, muito obrigado. Muito obrigado pelas perguntas. Bom, boa tarde a todos. Dando continuidade, então, ao nosso evento pela tarde, eu dou início às apresentações da mesa, e eu convido, então, o João Lourenço de Araújo Fabiano, que é estudante de mestrado, que é na Universidade de São Paulo, falará para nós sobre Social Neurochemical Enhancement, Present and Future Process. Então, a gente passa a palavra. Obrigado. Bom, o texto está em inglês, mas eu vou falar em português mesmo. Acho que fica mais fácil. bom, isso é uma pesquisa que eu estou fazendo junto com o Ander Sandberg, que é do Departamento de Filosofia de Oxford, e lá eles têm um centro que chama Instituto para o Futuro da Humanidade, e eles tentam analisar qual o impacto que certas tecnologias potencialmente revolucionárias teriam no futuro. um dos primeiros esforços mais sérios de tentar pensar o futuro de uma perspectiva acadêmica e mais rigorosa e não só projetar as nossas esperanças e medos. Bom, essa pesquisa é sobre, em especial, a tecnologia que eu estou analisando, seria o que eu chamei de Social Neurochemical Enhancement. Seriam drogas que alterariam as nossas propensões sociais inatas ou as nossas preferências sociais ou a maneira com a qual a gente se relaciona com as outras pessoas. Vou falar mais um pouco exatamente o que eu estou chamando de preferências sociais mais para frente. Bom, essa aqui, talvez vocês já estejam mais familiarizados. Primeiro, eu quero falar que, claro, tudo indica que eventualmente vai ser possível alterar essa nossa sociabilidade ou essa nossa moralidade mais profunda. E parece que sim, porque a gente já tem achado vários compostos neuroquímicos que têm um impacto na maneira com a qual a gente tira recursos de um pool comum, com a qual a gente coopera, com a qual a gente sente empatia pelos outros, sente compaixão ou generosidade e assim por diante. Um deles é a serotonina. Por exemplo, baixos níveis de serotonina levam a pessoa a tirar mais recursos de um pool comum de recursos. Então, por exemplo, tinha, sei lá, vamos imaginar, tem um pote de chocolate e cada um está pegando um pouco e se descobriu que quem tem um nível mais baixo de serotonina ele tende a pegar um monte e ele não consegue perceber que ele está pegando muito mais que os outros. Também, níveis mais altos e mais baixos de serotonina fazem as pessoas ficarem mais irritadas quando elas descobrem que alguém cometeu alguma ação injusta. Isso causa com que também eles fazem mais altruistic punishment ou punição altruísta. Que é quando, por exemplo, eu vejo que alguém está fazendo alguma coisa errada e eu ataco essa pessoa mas ao atacar essa pessoa eu também sofro consequências. Então, ele é chamado de altruistic punishment porque eu estou punindo alguém mas eu também estou ganhando danos e eu estou fazendo isso para inibir aquele comportamento não cooperativo. Então, num certo sentido é altruísta porque eu estou incorrendo num custo para que a comunidade não tenha que aceitar aquele comportamento não cooperativo. Um outro composto também que tem muitos estudos é a ocituzina. Ela diminuiu a ansiedade em situações sociais. As pessoas se tornam melhores em ler emoções com os olhos. Não sei se vocês já viram aqueles testes às vezes para autismo que você coloca só a banda do olho e você tem que adivinhar se a pessoa está com raiva se ela está triste se ela está animada. e a ocituzina intranasal que foi mostrada que ela de fato atinge as regiões importantes do cérebro como a amígdala ela faz a pessoa conseguir ler melhor aquela emoção. Ela também aumenta a confiança então você sente que você pode confiar mais nos outros. Num outro jogo que as pessoas tinham que doar dinheiro para alguém as pessoas doavam mais e as pessoas sentem mais empatia com vítimas de acidente. Esses são só alguns exemplos mas tem muitos outros estudos que mostram que a ocituzina está implicada nas nossas decisões morais e sociais ligadas à cooperação. Bom agora a discussão não é só o que influencia ou não a nossa moralidade a nossa sociabilidade mas é tentar mudar ou melhorar essa sociabilidade. Não é só estudar como a gente é mas é tentar projetar como que a gente acha que a gente deve ser. Então uma coisa é como a evolução nos moldou e outra coisa é como a gente acha que nós devemos ser. Não necessariamente o processo evolutivo que é cheio de contingência cheio de aleatoriedade que é extremamente lerdo fez a gente tem que aceitar como bom. A gente pode tentar melhorar isso. Tem muitas coisas na natureza humana que a gente não necessariamente acha que é moralmente correto. E se com a tecnologia a gente consegue mudar essas coisas a gente tem que pelo menos tentar descobrir se isso é possível se isso é seguro e essa minha pesquisa é uma tentativa nesse sentido. Se fala muito nesse debate sobre enhancement como a evolução tem uma série de defeitos ela é num certo sentido moralmente cega. O que é dizer moralmente cega? como se ela fosse a moral. Tudo que ela tudo que o processo evolutivo faz é maximizar o fitness seja através de matando pessoas ou de sofrimento ou de dor é irrelevante. Ela pode tanto criar o bem-estar como ela pode destruir o bem-estar. E ela é extremamente limitada também em vários sentidos que eu vou explorar um pouquinho mais à frente. Um dos filósofos desse debate falou que caso a mãe na sua mesa fosse uma mãe de verdade ela estaria na cadeia por abuso infantil e assassinato. São coisas que o processo natural faz. Então não necessariamente o que esse processo produziu é moralmente bom e se é possível melhorar a gente deve tentar. Agora por que especificamente a moralidade e os níveis de cooperação? Essa é uma discussão recente que um dos filósofos de Oxford publicou já vinha vindo há algum tempo mas ela foi mais polêmica quando um filósofos de Oxford publicou um livro que se chama Um Fit for the Future como se fosse inaptos para o futuro em que ele argumenta que dado o desenvolvimento tecnológico humano dado uma população de 8 bilhões de pessoas dada a imensidão de culturas interagindo a nossa moralidade inata a nossa sociabilidade inata não é mais apta lidar com isso e que a gente se a gente não modificar essa moralidade a gente vai estar incorrendo em sérios riscos então ele argumenta que a gente tem uma obrigação de melhorar porque se a gente não melhorar a gente vai estar sofrendo riscos então é um pensamento que ele tenta reverter o viés que a gente tem de achar que a nossa situação atual é a segura muitas vezes não fazer nada também tem riscos e nesse caso talvez não mudar a moralidade tenha riscos então um dos argumentos ele fala que o poder de cada indivíduo em particular da sociedade destruir a sociedade inteira aumentou o número de indivíduos também aumentou mas a nossa capacidade de cooperar decaiu então essa capacidade de garantir que nenhum indivíduo vai destruir a sociedade inteira caiu extremamente e isso é muito perigoso mas a minha discussão eu aceito que a gente deva tentar melhorar a moralidade mas como que a gente deve fazer isso quais são os riscos como pode dar errado então o que eu vou tentar fazer aqui eu falei o título ali é eu tento modelar como se a gente fosse rebobinar a evolução e fazer acontecer de novo mas sob o nosso controle a gente vai estar manipulando todas as preferências sociais que foram moldadas pela evolução pelos bilhões e bilhões de anos então tem que fazer um modelo do que vai acontecer se a gente tentar mudar essas nossas preferências sociais esse modelo tem algumas pressupostos bem gerais por exemplo os primeiros os inovadores dado uma tecnologia se alguém desenvolver uma pílula essa pílula vai fazer você ser extremamente cooperativo essa pílula vai fazer você ser extremamente individualista algum grupo de pessoas vai usar então esse é um pressuposto pode ser um grupo de 10 pessoas de 5 um grupo diminuto aí um outro fator se essas pessoas que usaram essa tecnologia tiveram algum benefício aos olhos de algum outro grupo esse grupo vai imitar o comportamento desses inovadores aí tem duas outras funções por enquanto eu não estou usando porque eu fiz um modelo mais simples é que quando aparece não cooperadores ou trapaceadores eles são punidos e a capacidade de punir esses não cooperadores requer cooperação então uma sociedade ela tem que ser capaz de cooperar criar sistemas legais para poder punir não cooperadores se não tem nenhuma estrutura cooperativa que verifica se as pessoas estão trapaceando e punem elas em geral os não cooperadores tendem a ganhar ganhar no sentido de a estratégia deles é melhor agora essa aliás era uma discussão que você estava tendo na última apresentação um dos grandes choques que os psicólogos sofreram tem tentado recuperar nos últimos 50 anos é que aparentemente os humanos não são racionais e eles tentaram inventar todo tipo de teoria para explicar como que o ser humano age porque que ele não ele não age conforme os modelos clássicos de racionalidade uma das mais proeminentes teorias ao menos em psicologia experimental é a do social value orientations eles dividem as tendências sociais nesses seis aspectos e cada pessoa tem um pouquinho de algum então por exemplo tem o altruísta o altruísta tenta maximizar o o retorno ou a utilidade das outras pessoas então eu faço de tudo para que todo mundo se dê bem aí tem o cooperador ele tenta maximizar a soma dos resultados para todo mundo então ele quer que todo mundo vá bem aí tem o individualista ele tenta maximizar só o próprio o igualitário ele tenta minimizar a diferença então mesmo que todo mundo fique pior mas se todo mundo tiver a mesma quantidade ele vai preferir aí o competitivo tenta maximizar a diferença e o agressivo ele tenta minimizar o do outro custe o que custar mesmo que o dele seja minimizado também só que agora o problema é a evolução fez isso mais ou menos fixo a gente não pode escolher claro que a gente pode tentar vou tentar ser mais altruísta mas tem um limite tem uma certa flexibilidade mas ela não é total agora o que acontece se você desenvolve uma droga de repente você pode comprar essas estratégias na prateleira você vai lá tem uma pílula você vira 100% altruísta você vira 100% individualista então como é que eu modelo isso? uma das coisas que se fala muito nesse debate de melhoramento é o problema de ser condenado a ser livre e se agrava porque de repente todas aquelas coisas que a evolução fixou você pode escolher porque a tecnologia pode alterar aquelas coisas então como é que eu escolho quando eu estou escolhendo como escolher porque essas preferências elas vão determinar quais resultados eu vou preferir quais resultados eu vou escolher então se eu estou escolhendo essas preferências em si mesmas é como se eu estivesse escolhendo como escolher então é particularmente difícil modelar isso aí eu com o pesquisador vocês não se entendem isso é só para identificar a gente criou esse modelo em que na verdade cada uma dessas preferências são uma uma subutilidade function elas como se fossem partes da função utilidade total elas têm uns pesos daí cada uma das subutilidade functions são determinadas por essas equações vezes aqui aí na verdade esse modelo é um pouquinho mais simples a gente ainda não botou tudo isso aí acontece um monte de coisas bem interessantes até inesperadas por exemplo de vez em quando tem um agente extremamente individualista que acaba ganhando tudo ou sei lá um altruísta que começa a dar os recursos para todo mundo mas em geral o que a gente descobriu é que tem uma convergência mesmo se você comece com uma coisa totalmente caótica aqui em geral você tem dados algumas condições iniciais ele tem a convergir para algumas configurações aí esse gráfico aqui mostra a frequência de cada uma esse aqui é o altruísta esse aqui é o agressivo esse aqui é o do meio por exemplo esse aqui é o individualista a gente está tentando ver para onde que vai convergir quais as condições que a gente precisa manter para que dê tudo certo para que a sociedade não desabe ou coisas do gênero aí também se pode adicionar ruído e mesmo assim alguns padrões ainda emergem é bom o principal é que a gente evite cenários em que a sociedade desabe e parece que se você deixar se alguém desenvolver uma fila individualista que dentro das pessoas mais individualistas como a capacidade da sociedade de inibir esses individualistas depende da quantidade de cooperadores e a quantidade de cooperadores está diminuindo porque as pessoas estão tomando a pílula e virando individualista tem vários cenários em que a sociedade desaba que os individualistas ganham que por exemplo é tem alguns cenários que não então estou tentando modelar como que que é me parece que pelos modelos que a gente fez é uma pílula que deixa as pessoas mais individualistas ela tem que ser banida de cara ela não devia nem ser pesquisada por enquanto é isso agora então às vezes a sociedade sobrevivente às vezes não mas agora tem um outro agora essa é uma talvez a parte mais interessante não é tão claro que se vamos supor tem uma pílula que deixa todo mundo cooperativo todo mundo vai ficar bonzinho e vai tentar fazer o bem para todo mundo não vai ter político etc etc parece que é o paraíso mas tem um problema os três pinguins aqui eles podem cooperar esse pinguim coopera com esse ele coopera com esse você tem uma cooperação entre indivíduos isso é um problema parece que a gente é bom até nisso o problema não é esse não é por isso que a gente é um speech for the future a gente é um speech for the future porque a gente não consegue comparar entre os grupos então apesar de que a gente tenha grupo sei lá uma sala de aula um time de futebol ou mesmo estruturas maiores conseguem cooperar quando você vai para escalas cada vez maiores de nações várias regiões várias raças várias etnias várias culturas é muito mais difícil que aconteça a cooperação agora se a gente desenvolve uma droga que aumenta a cooperação dos indivíduos será que é certo que vai aumentar a cooperação dos grupos parece intuitivo que sim mas na verdade por exemplo se descobriu que a oxitocina que aumenta a cooperação dentro do grupo ela pode diminuir a cooperação entre um grupo e outro porque a pessoa passa por exemplo o nacionalismo ela passa a valorizar a própria nação a própria raça ou a própria cor ou sei lá o que for o próprio time de futebol então na verdade isso diminui a cooperação entre grupos então pode ser que até a fila que parecia boazinha de cooperação na verdade estrague tudo aí uma outra por exemplo o individualismo pode ser um mal necessário no sentido não no sentido talvez possa existir uma sociedade ideal onde todo mundo seja cooperativo e tudo funcione no entanto a nossa sociedade é tal que ela depende de um certo nível de individualismo de cada indivíduo o capitalismo é um sistema econômico que ele é baseado em que os os agentes vão tentar até um certo ponto maximizar os próprios recursos o próprio payoff então talvez por mais que exista um ponto em que a sociedade seja super cooperativa aqui e tem um sistema ideal lindo e maravilhoso como o nosso sistema depende do individualismo se a gente diminui o individualismo pode ser que a sociedade desabe e a gente nunca vai chegar nesse outro ponto aí por exemplo talvez para que exista líder tem que ter algum indivíduo que seja mais individualista e queira liderar todo mundo pode ser que a gente não consiga cooperar se não tiver um líder se não tiver alguns indivíduos que concentrem o processo decisório aí um outro uma outra coisa também é que as pessoas tendem a quando elas adotam uma posição política elas tendem a defender em bloco todas as os argumentos daquela posição aí vamos por que você queira mudar e falar não vou deixar as pessoas verem mais que tem posições que tem pontos bons e ruins isso também pode desarcotilar a sociedade porque você não vai ter mais blocos unívocos que vão interagir entre si mas vai ter uma massa caótica então tudo isso pelo menos em termos lógicos ou filosóficos prova que cooperação de baixo nível não leva a cooperação de alto nível entre grupos mas a gente ainda está tentando modelar isso e essa é aquela coisa que eu falei por exemplo vamos por que a altura disso aqui seja com bom seja a utilidade pode ser que essa aqui seja sociedade super cooperativa aqui em cima e aqui a gente esteja com um pouco de cooperação um pouco de individualismo então a gente não está tão ruim quanto aqui embaixo mas está bom pode ser que uma coisa que eles chamam a topologia do espaço de design é como se fosse para fazer mudanças no design humano tem um certo terreno então se você chegar nesse ponto alto talvez você tenha que descer mas talvez não compense porque talvez descer você incorra num risco de desmancelar completamente a sociedade então não necessariamente apesar em geral eu defendo que seja bom modificar a condição humana não necessariamente todos os jeitos de modificar a condição humana são bons então um ótimo argumento é que o processo natural que produziu o ser humano que é a evolução ele funciona a partir da função de fitness de adaptabilidade só que a função de adaptabilidade é tal que ela sempre aumenta ela não pode diminuir se na geração seguinte se os indivíduos tem uma adaptabilidade menor eles vão sobreviver menos e eles vão ser selecionados contra então a adaptabilidade só pode subir mas às vezes por exemplo um exemplo que ainda é meio debatido é o apêndice para o apêndice sumir ele tinha que ser um pouquinho menor só que se ele for e daí ele vai diminuindo e eventualmente ele desaparece aí ninguém mais tem apêndice ninguém mais tem apêndice no entanto apêndices menores inflamam mais do que apêndices maiores então para o apêndice desaparecer ele teria que diminuir aos poucos e daí ele ia inflamar mais só que daí a evolução ia selecionar contra e daí ele ia aumentar de novo então a gente nunca conseguiu se livrar da classe tem muitos outros fatores aleatórios mas pelo menos a evolução por ela mesma sem nenhum outro processo aleatório não conseguiria chegar lá na ausência do apêndice é tinha um monte de coisa para falar a dúvida de falar rápido e daí de fazer a culpa a dúvida de tudo isso aí que eu falei vocês podem perguntar no debate porque tem muitas coisas essas ideias também boa parte eu estou tendo agora junto com o Enders então qualquer feedback que vocês tiverem eu vou apreciar bastante eu estou escrevendo esse paper enfim vocês podem parar em qualquer parte de tudo que eu falei e eu posso explicar melhor tem meu e-mail se alguém tiver alguma dúvida tem essa ONG também que eu fundei com outros amigos meus de São Paulo que a gente tenta educar e conscientizar melhor a sociedade sobre tecnologia e ética como lidar melhor com as novas tecnologias tem vários textos também lá e deu com o tempo muito obrigada João então espero que vocês guardarem as perguntas e comentários para o debate mais tarde convido agora então a Kathleen Bungrando do ISDEI a falar para nós sobre as bases neurais e sociais da alfabetização um diálogo entre as neurociências e a psicogênese da língua escrita eu vou clicar nesse lado eu acho mais confortável pode a gente tem como botar o meu net para cá não? tudo bem boa tarde vou utilizando vou utilizando já vou utilizando já alguns minutinhos quanto a gente vai preparando aqui então meu nome é Kathleen eu acho que talvez o meu trabalho vai ser o mais diferente digamos assim da proposta do workshop porque a minha formação inicial a minha formação inicial é na educação então eu sou pedagoga e a minha linha de pesquisa na verdade é a formação de professores eu trabalho então com formação de professoras alfabetizadoras e por isso o meu interesse atual em pensar sobre de que maneira as neurociências podem contribuir nesses processos de alfabetização então eu acho que eu estou assim me aventurando nas neurociências e ainda estou digamos assim um bebê eu estou aqui eu acho que mais para receber a colaboração de vocês do que poder realmente dar alguma colaboração mas eu espero que enfim vamos lá então essa minha pesquisa para a gente poder contextualizar assim de uma forma bem o hospital até começar nos anos 70 e 80 onde em toda a América Latina nós tivemos importantes discussões sobre o ensino nas etapas iniciais então nós tínhamos um nível de repetência muito grande muitas crianças fora da escola e a evasão escolar claro e uma grande repetência na primeira série que é a etapa destinada ou melhor agora de frente as novas políticas aqui do Brasil isso se estende para três anos mas até então a etapa destinada para a alfabetização era essa primeira série então as crianças que não conseguiam dar conta de tudo isso de todo esse processo acabavam sendo reprovadas o que levava à exclusão escolar a evasão escolar e a exclusão escolar da mesma maneira então em 1979 é lançado pela Emília Ferreiro e pela Ana Tiberotti que são duas argentinas que são ainda hoje referências em se tratando de alfabetização o livro Psicoordenes da Língua Escrita e elas fizeram um estudo com mais ou menos em torno de 100 crianças elas entrevistaram essas crianças ao longo de um ano por três em três momentos no início do ano mais ou menos no meio do ano e no final e criaram uma testagem para poder pensar como a criança estrutura a alfabetização quais são as etapas quais são as fases as hipóteses dela relativas à leitura e à escrita como é que ela vai estruturando isso então de uma maneira assim geral a psicogênese ela não é um método de alfabetização não propõe métodos de alfabetização mas ela nos traz alguns indicativos ela questiona algumas coisas que tradicionalmente eram feitas e que hoje passados 40 anos um pouquinho menos de 40 anos ainda acontecem então eu acredito que a psicogênese ainda é bem atual é um estudo baseado no construtivismo então a Emília Ferreira e a Ana Teberowski elas estudaram com Piaget pais, digamos assim do construtivismo e então tem a base é o construtivismo o que elas nos disseram que a criança chega à escola com muitas ideias sobre a leitura e a escrita então o que se pensava infelizmente em alguns contextos ainda hoje se pensa de que não bom, agora vocês chegaram aqui na primeira série e vai começar tudo zero vamos lá alfabeto é esse que essa ideia é uma ideia que não condiz com a realidade as crianças enfim no meio em que elas convivem elas vão interagindo e elas trazem importantes ideias sobre a escrita e a leitura elas também problematizam o uso de textos artificiais para alfabetização e talvez muitos de nós aqui nessa sala tenhamos sido alfabetizados com aqueles métodos antigos e com aqueles textos do tipo o Ivo viu a uva o bebê baba a babá do bebê é boa então tipo que sentido tem esse texto né esse texto eu nunca vou encontrar na sociedade a não ser numa cartilha de alfabetização lá para crianças enfim que isso não respeitaria então a inteligência da criança que convive com textos reais e que precisa ser ensinada a partir de textos reais e elas trazem também a noção de erro construtivo e essa é uma noção do construtivismo de que para eu chegar a uma compreensão correta de algum de algum assunto enfim de algum conteúdo eu vou arquitetando o meu pensamento e algumas vezes aquilo que parece errado em primeiro momento aquilo é importante para que eu chegue ao conhecimento correto então nós vamos trazer as hipóteses de escrita que é o que a gente vai conversar agora então quais seriam essas hipóteses em princípio a criança começa a criança e o adulto também porque isso pode se a gente for testar numa turma de EJA por exemplo adultos em alfabetização eles vão passar pelas mesmas hipóteses então primeiramente agora eu vou usar o termo criança mas poderia ser também com os adultos a criança que está na hipótese pré-silábica ela não faz ainda nenhuma referência entre o som da fala e as letras então se eu pedir para ela escrever banana ela vai botar qualquer letra ali que ela conhece que ela saiba numa fase mais inicial ainda ela ainda não faz distinção entre letra e número entre desenho e letra então essa é toda uma construção e na hipótese pré-silábica ela ainda não não consegue fazer nenhuma referência muitas vezes a criança vai utilizar a letra do seu nome porque são as letras que ela conhece então ela escreve várias coisas utilizando as mesmas letras porque são as letras que são familiares para ela já na hipótese e silábica a criança dá um salto assim qualitativo bem grande porque ela começa a perceber através da consciência fonológica que a escrita pauta o som da fala que não existe relação entre não existe uma relação material física digamos assim entre o que eu escrevo e o que eu falo se eu me refiro a girafa não necessariamente a palavra girafa tem que ter dez letras a palavra não corresponde ao tamanho do objeto que é uma das hipóteses que a criança vai ter enquanto que ela está na fase pré-silábica e na hipótese silábica então a característica mais importante é que a criança vai marcar cada sílaba com uma letra né se eu digo pra ela escrever banana ela vai identificar três sons ba-na-na então ela vai usar três letrinhas pra escrever essa palavra e essas letras podem ter ou não referência com o som né primeiramente a criança não vai fazer nenhuma distinção ela pode escrever com a letra K letra G e letra O banana ela está usando três letras né mas num segundo momento ela já vai se dar conta não ba-ba-a talvez é o B talvez é o A enfim a hipótese silábico-alfabética ela é uma hipótese de transição entre a silábica e entre a alfabética porque a criança já percebe alguns sons intrasilábicos então ela percebe que ela não consegue mais escrever a maior parte da sílaba somente com uma letra e ela já vai começar a colocar mais letras ali e quando ela chega na hipótese alfabética ela já tem uma consciência fonêmica né que é a consciência de que cada fonema né que eu emito representa uma letra claro que depois por exemplo CH é um fonema mas são duas letras mas isso também é uma construção que ela vai chegar lá na hipótese alfabética são essas as quatro hipóteses que a Emília Teher e a Ana Teberoski trazem mas depois elas ampliaram um pouquinho trazendo também a hipótese alfabética que é quando a criança já se pergunta se é com dois R se é com um R se é com dois S se é com C cedilha se é com X ou CH então seria uma hipótese ainda além da alfabética a psicogênese então ela vai pensar a criança como um sujeito inteligente um sujeito que se pergunta sobre as coisas do mundo né e que a partir da interação com o meio a criança se desenvolve nesse sentido o ambiente os estímulos tem uma importância determinante né para o desenvolvimento e para a aprendizagem da criança quanto mais oportunidades ela tiver fora da escola de ter contato com esses materiais escritos mas facilmente ela vai se apropriar disso quando ela estiver na escola e o professor então deixa eu dar uma pausinha ele precisa reconhecer que a criança chega à escola com esses saberes e ele precisa utilizar esses saberes como uma base para as novas construções eu vou partir daquilo que a criança já sabe para construir além disso né e ele também tem que saber claro em que hipótese a criança está para criar situações de conflito para que ela pense não peraí eu não posso usar só essas letras né e ela consiga evoluir então a partir dessas situações de conflito mas ela só vai chegar a essas situações se o professor souber qual é a hipótese que ela está e conseguir então planejar e desenvolver com a criança essas situações de conflito e também né o que eu já falei um pouquinho é preciso planejar situações de escrita e de leitura que sejam reais né bom eu vou escrever porque os amigos da outra turma os colegas da outra turma vão ler ah eu vou ler o que foi escrito no jornal não vou ler Ivo viu a uva né eu vou ler alguma coisa que existe né que tem um significado eu vou ler a receita porque nós vamos fazer uma receita então essa contribuição da psicogênese ela foi marcante para o contexto brasileiro né a gente conseguiu avanços bem significativos mas ainda hoje né nós temos 14 milhões de analfabetos segundo o IBGE né é um número grande bem grande e o INAS que é o indicador nacional de analfabetismo funcional ele vai nos dizer que somente 27% da população pode ser plenamente letrado né e aí nós poderíamos também entrar numa discussão do que é letramento o que é alfabetização enfim também né teria como a gente desenvolver isso então alguns questionamentos a partir disso é bom será que esse estudo da psicogênese ele encontra fundamentação no que hoje a gente vem descobrindo nas neurociências e também de que forma as neurociências vão nos ajudar a pensar estratégias metodológicas para auxiliar esse processo de analfabetização então o que eu vou colocando né que houve um aumento bem significativo né das pesquisas em neurociências a partir do momento em que a gente consegue através do uso da tecnologia mapear o cérebro né e os estudos das neurociências eles vão possibilitar um maior conhecimento sobre os processos biológicos envolvidos na aprendizagem por isso que eles são importantes então para a educação com relação a linguagem a alfabetização então claro ela está diretamente ligada à linguagem e são diversas as áreas né do nosso cérebro que estão envolvidas no processamento da linguagem né a área de Broca a área de Wernicke também né os estudos nos dizem que há uma que o lado esquerdo do cérebro ele é mais ativo na questão da linguagem né mas também hoje em dia os estudiosos também estão já pensando sobre as funções do lado direito né do hemisfério direito né do processamento da linguagem então o que a gente pode dizer que não há uma área né que é a área específica da linguagem não são várias áreas né e eu nesse trabalho eu não me detenho muito nisso mas também a gente sabe que durante esse período da alfabetização né porque hoje as crianças entram com seis anos né no ensino fundamental e a alfabetização começa muito antes né que nessa facetária então há um importantíssimo crescimento do córtex do córtex frontal que vai criar as condições anatômicas para a realização do mapeamento metafonológico possibilitando a descoberta a descoberta do princípio alfabético né nós a nossa nossa língua ela é baseada num ela é um sistema alfabético de escrita e a gente precisa ter essa capacidade de né como eu estava falando antes nas hipóteses né essa percepção do que tá mas o que que eu estou falando né essa consciência fonológica e então a neurociência diz em que sim que existe um né um período de maturação né que nosso cérebro passa durante esse momento e o que que isso implica né vai implicar em nós repensarmos os tempos da escola se a gente pensa que uma criança de seis anos ainda está num processo de amadurecimento bom então daqui a pouco aquela criança não vai conseguir dar conta de tudo de tudo aquilo ali que ela precisa desenvolver no processo de aprovestação no seu primeiro ano de escolarização né então esses tempos da escola eles precisam ser repensados eu acho que nós como país avançamos no sentido de implantar o ciclo de alfabetização né que são os três primeiros anos do ensino fundamental então agora a criança teria mais tempo digamos assim né pra poder fazer todo esse processo né que envolve alfabetização também a gente sabe que a alimentação o sono e o ambiente que a criança se desenvolve também são fatores determinantes pra essa aprendizagem né nos referindo ao ambiente então né ele é importante pra aprendizagem o homem necessita explorar um ambiente que se encontra interagindo com o ambiente é assim que dá a aprendizagem da interação né do homem com o meio e aí roça e roça nos dizem que nós somos seres configurados para experiência né dessa forma então a estimulação ambiental é extremamente importante pro desenvolvimento do sistema nervoso e as crianças que crescem em ambientes ricos em estímulos vão desenvolver sistemas nervosos mais complexos então o que me parece né a partir das leituras que eu estou fazendo é que o ambiente ele é determinante pra estruturas físicas mesmo né do cérebro algumas coisas vão ser reforçadas conforme elas estão sendo utilizadas ou não conforme eu estímulo aquilo ou não estimulo aquilo ou não desculpa também a ideia da plasticidade cerebral né que essa ideia vem destruir digamos assim aquela ideia antiga de que depois que as estruturas cerebrais eram formadas elas eram imutáveis então né está substituindo essa ideia e a plasticidade cerebral poderia ser definida como as adaptações que o sistema nervoso experimenta diante de mudanças em seu meio externo ou interno pensando a partir disso eu acredito que nós falávamos então eu falava da importância do ambiente para o desenvolvimento da criança e agora eu falo sobre a plasticidade bom se uma criança e a gente encontra isso muito nas nossas escolas eu gostaria de dizer principalmente de periferia não teve estímulos cresceu de uma maneira que bom ela não tinha livrinhos ela não via ninguém lendo ninguém no ambiente familiar dela considera a escolarização como um processo importante talvez essa criança quando enfim quando ela se encontrar lá na numa sala de aula formal né e iniciar esse processo de uma maneira formal talvez a gente perceba essa criança como deficiente digamos assim de alguns conhecimentos que outras crianças já tenham construído mas a minha hipótese é de que a plasticidade cerebral poderia dar conta de algumas coisas que não foram desenvolvidas anteriormente é claro que aí tem toda uma discussão também sobre períodos críticos né períodos específicos para uma aprendizagem bom né até os dois anos a criança deveria né aprender a caminhar aprender a falar enfim né mas eu né agora usando um pouquinho eu usaria então dizer que a plasticidade cerebral poderia dar conta de algumas coisas que não foram desenvolvidas nesses períodos críticos é claro que não vai ser da mesma forma acredito eu né mas enfim por que que eu digo isso porque cai na escola então a responsabilidade de criar esse ambiente alfabetizador né esse ambiente de estímulos bom se as crianças não tiveram eu como professor eu como professora vou deixar né que isso continue dessa forma ou eu vou então assumir também essa responsabilidade e poder propiciar isso né para criar também as neurociências né elas vão trazer essa importância das emoções e da motivação para a aprendizagem né é aprendido de uma forma mais fácil aquilo que tem algum conteúdo emocional positivo né e também a ideia de que as aprendizagens elas vão elas vão elas são realizadas a partir daquilo que a criança já sabe então quando eu aprendo algo novo eu utilizo um gancho digamos assim né eu vou me embasar naquilo que eu já sei bom eu já construí até aqui para eu construir mais eu tenho né eu me ancoro naquilo que eu já sei também o DRN em 2012 ele vai falando especificamente sobre o processo de leitura dizer que a leitura inicia no olho né claro que aqui a gente está falando de sujeitos típicos sujeitos que né tem essa essa habilidade preservada e que o olho vai trabalhar por sacadas então existe também um limite aí para o olho humano bom eu consigo né ler três palavras né em média em cada sacada e que a palavra que eu vou ler ela primeiramente precisa ser decodificada né todas as letras os grafemas eu preciso né decodificar em fonema só que isso não basta para que haja compreensão né a compreensão do que é lida ela vai se dar através de duas vias né segundo esse autor que é a via lexical que ela seria uma via direta então o significado e a via fonológica né que é a do som da palavra nos leitores experientes essas vias trabalham juntas mas em algumas experiências com crianças foi constatado que não que a criança se apoia hora em uma via hora em outra ou daqui a pouco uma criança se apoia mais na via fonológica e aí ela vai tentando fazer aquela decodificação e às vezes é difícil chegar ao significado né mas que a criança então ela tem essa oscilação e que depois é claro de muito uso de muita experiência ela vai fazer então ela vai conseguir trabalhar com essas duas vias de forma conjunta bom então o que eu consigo perceber né que é possível estabelecer proximidades né entre os estudos da psicogênese da língua escrita e as neurociências distanciamentos e complementações vamos ver o que seria né então em relação às aproximações e às complementações acredito que uma noção que as duas teorias digamos assim não são teorias mas né que que ambas compartilham é do papel determinante das emoções e da motivação né a neurociência fala isso de uma maneira bem clara e lá na psicogênese a gente já via isso de que forma né bom a criança precisa estar motivada para aprender e ela não vai estar motivada para aprender né se eu proporcionar para ela um texto que não tenha nenhum significado com a vida real alguma coisa descontextualizada então as atividades significativas elas são importantes né para isso para que a criança esteja motivada para aprendizagem também a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos né a psicogênese vai trazer isso bom as crianças chegam à escola com importantes ideias sobre a escrita sobre a leitura e a gente tem que partir disso e a neurociência também vai trazer né que os conhecimentos prévios servem de patamar para novas aprendizagens e também a ideia do ambiente de desenvolvimento enquanto a psicogênese pensa que esse ambiente é muito importante é determinante para a aprendizagem da criança a neurociência também acredita nisso mas eu acho que a neurociência vai um pouco além ela vai dizer que esse ambiente ele é tão importante os estímulos são tão importantes que eles determinam até mesmo estruturas né estruturas cerebrais também eu cheguei à conclusão de que existem alguns distanciamentos esses distanciamentos são bem importantes a noção de pré-requisitos para a alfabetização ela é totalmente repudiada né pela Emília Ferreira pela Ana Teberowski elas acham que todas as crianças podem aprender a ler e a escrever e na época em que o estudo dela surgiu em que elas fizeram esse estudo era bem comum existirem atividades preparatórias digamos assim para a aprendizagem da leitura e da escrita então ah vamos fazer bolinhas vamos fazer curvinhas vamos recortar vamos colar uma linha uma linha de lã na na linhazinha né então elas repudiam esse tipo de atividade por não 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 concordarem com essa noção de pré-requisitos para a alfabetização e da neurociência vai dizer que bom o nosso cérebro está em formação né então tem que se pensar né então sim existiriam digamos assim não talvez a palavra correta não seja pré-requisitos mas o nosso cérebro ele precisa estar minimamente maduro para que possam ocorrer essas aprendizagens e outro distanciamento bem importante são os métodos de alfabetização né as neurociências elas vão dizer que o método silábico ele seria então talvez o mais mais benéfico digamos assim para o processo de alfabetização e fala também que as crianças todas como tem uma mesma estrutura aprenderiam de uma mesma forma o que é o método silábico só para a gente poder assim de uma né rapidamente esclarecer que é o ensino das letras né uma letra de cada vez um som de cada vez e como é que eu vou juntar uma vogal com uma consolante então o S o A vai dar o S o E vai dar o S o I vai dar o S o Método Silábico ele acaba trabalhando com as famílias silábicas e trabalha com na verdade decorebas digamos assim né bom família do S família do T então que seria esse o processo mais indicado digamos assim para a aprendizagem da alfabetização e a psicogênese questiona de todos os modos o método silábico né e ela inclusive vai questionar também essa necessidade de método né que o mais importante então é a criança é a aprendizagem dela é o ritmo dela né e claro que o professor precisa ali ele é um mediador mas ele também é um problematizador ele tem que conhecer a criança para poder desenvolver com ela planejar atividades de conflito né para que ela possa evoluir e a psicogênese então ela diz que bom o método silábico basicamente ele considera a criança não como uma criança inteligente né que eu não posso dizer para a criança qual é a primeira letra que ela tem que aprender bom ela vai aprender não tem como determinar isso né e no método silábico isso é bem bem fechadinho então finalizando existem aproximações complementações e distanciamentos né entre as neurociências e a psicogênese eu ousaria dizer assim que tanto as neurociências quanto a psicogênese elas não se restringem a pensar nas bases neurais da alfabetização mas também nas bases sociais né visto que o meio influencia né os estímulos enfim as emoções então é pra além né da parte neuronal digamos assim e eu acredito que esse tema mereça maior aprofundamento e eu estou realmente iniciando assim mas eu acho que seria bem interessante também poder aprofundar mais e acho que é isso as minhas referências enfim eu agradeço então essa oportunidade muito obrigada Kathleen convido agora então a Beatriz Marques da ONCE que vai falar pra nós sobre a relevância da consciência para o conceito de agência frente às novas teses da neurociência nós temos ter que qu que 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 Ok Então, eu agradeço a presença de vocês Também a sua peça que apoia essa pesquisa Na verdade, eu acho que Talvez eu tenha pressuposto alguns conhecimentos Então, vocês me perdoem Também é uma pesquisa em desenvolvimento Então, também Algumas coisas ainda estão um pouco sem resposta Mas eu vou falar da relevância da consciência Para o conceito de agência A gente, as novas descobertas Têm sido Feitas pelo neurociência atualmente Então Normalmente não reflete muito sobre isso Mas a noção de agência é extremamente cara Para nós Nós estamos constantemente agindo E constantemente Na verdade, a nossa vida é feita de ações E essa noção de que nós agimos E que somos capazes de agir É fundamental para a vida cotidiana E uma das suposições que nós temos sobre a agência É que nós somos Diretamente responsáveis pelas nossas ações Diretamente nós conseguimos causar o que nós fazemos E que isso aí seria uma produção espontânea dos agentes Então nós teríamos esse poder Então nós teríamos esse poder de produzir eventos no mundo Que seriam ações No entanto Alguns experimentos Recentes Têm tentado colocar em dúvida Têm tentado não, né? Acabaram com esses resultados Colocando em dúvida Algumas concepções Que nós normalmente guardamos E que são caras Sobre a agência humana Então O que seria essa agência? Algumas noções do senso comum Envolvem justamente essa capacidade De espontaneamente gerar eventos no mundo E existem teorias da ação Como a teoria da causalidade do agente Que tentam justamente acomodar Esse ponto de vista Sobre o agente Então são teorias que tentam mostrar Que nós temos essa sensação Sinomenológica De que nós agimos E que nós sentimos E percebemos E sabemos Que causamos nossas próprias ações Diretamente Basta eu Querer tomar um gole d'água Que eu espontaneamente Sou capaz de fazê-lo E a gente Pensa que isso aí É uma parte muito importante De quem nós somos Que os meus movimentos Partiriam da minha vontade Algumas coisas Que não seriam consideradas Ações minhas Seria por exemplo Se eu tropeçasse agora Ou se fosse descoberto Que na verdade Alienígenas implantaram chip No meu cérebro E que eles controlam Todas as minhas ações Que vocês supunham Que eram minhas ações Que vocês de repente Talvez repensem Digam não Talvez não Então não é a Bia Que está agindo Na verdade São os alienígenas Ou então Se eu tenho Um espasmo muscular Que jogo tudo Para longe Vocês vão achar Puxa não Então não foi uma ação dela Foi um espasmo Simplesmente Ou foi um choque Que o chip deu Sei lá O que se percebe Também É que muitas vezes Essa noção de agência Ela pressupõe Alguma consciência O Timothy O'Connor Que é um filósofo Da causalidade Do agente Que defende Que nós temos Esse poder De diretamente Causar ações Ele Acredita Que a gente Na verdade Não se pode dizer Que o agente Está realmente agindo Se ele não souber O que ele está fazendo Então Existe uma pressuposição De que a gente Normalmente sabe O que a gente está fazendo E normalmente Tem consciência É claro Que hoje em dia Na nossa sociedade Com a aceitação Das teorias de psicanálise A gente pode Acreditar Talvez o senso comum Acredite que Algumas ações Têm uma origem inconsciente Mas aí Geralmente Está envolvendo A gente está tratando De motivações Que seriam inconscientes Mas a ideia geral É que normalmente A gente sabe o que faz E a gente tem A consciência Teria algum papel Relevante Na produção Dessas ações E isso aí Também daria Lugar ao planejamento De ações A coordenação De objetivos Enfim Uma teoria No entanto Vai um pouco Contra essa concepção É a teoria Causal Da ação Ela põe Ela questiona um pouco Essa ideia De que o agente Seria um causador Direto Dessas ações Porque essa teoria Ela procura explicar Justamente as ações Por meio de estados mentais Que seriam desejos Crenças Intensões Motivações E esses estados mentais Causariam a ação Então Uma das críticas Que essa teoria Recebe É justamente Que essa teoria Elimina o papel Do agente Ou eliminaria O papel do agente Na produção Então das ações Porque Ela reduz As ações Ela reduz As razões Do agente Para agir A causa Da ação E isso aí Tira o agente Do seu papel De causador Espontâneo E coloca ele Como Uma parte Da natureza E essas ações Não seriam então Produzidas por ele Mas por causa Dos antecedentes Que seriam atividades Talvez cerebrais Se o autor É reducionista Muitos autores Não procuram Tomar partido Nessa discussão Mas muitos Sugerem que Esses estados mentais Poderiam Ter uma Relação Com os estados Cerebrais Então Haveria aí Uma crítica Né Desse tipo de teoria Porque Faria desaparecer O agente Como a gente Previamente Concebe E como a gente Previamente Gosta De pensar Que nós somos Mas também Uma outra Crítica Que poderia surgir Para a teoria Da causalidade Do agente Que propõe Que nós Diretamente Causamos Nossas ações Tem surgido Com alguns Experimentos Da neurociência Porque Alguns Experimentos Como esse Do grupo Do Hens Do Spets and Bodes De 2011 11 Unconscious Tracking Unconscious Decision Making Depois eu mostro O título Do experimento Mas Um dos questionamentos É justamente Sobre o papel Que a gente Supõe Que a consciência Teria Na produção De ações Então Esse tipo De experimento Justamente Desenvolvido Para investigar Como surge O processo Da decisão E como a gente Faz escolhas E como Esse processo Ocorre No cérebro Tem o objetivo De tentar Reconstruir Aquele experimento Do Benjamin Libet Mas não Mais do mesmo Modo Agora usando Resonância Magnética E contando O tempo Não mais Com o relógio Mas com a Passagem De letras Para evitar Alguns problemas De interferência Que tinham No primeiro Experimento Então eles Buscam Investigar O papel Dos atividades Inconscientes Do cérebro Nas ações E decisões Humanas Então o que Acontecia Basicamente Era que o sujeito Sentava com Um joystick Em cada mão E ele devia Decidir Qual botão Apertar Direito Ou esquerdo E aí ele Podia decidir Qualquer um Dos dois Não havia Nenhum Tipo De restrição Nem de tempo Nem de De balanceamento Das decisões Ele podia Apertar O que ele Quisesse E o O objetivo Da análise E eu cito O autor O objetivo Dessa análise Foi investigar O perfil Espaço temporal Dos ritmos De intervalo Que permitiram A previsão De decisões Livres Antes de Elas chegarem A consciência Então a conclusão Dele foi Que Bom 57% Com 57% De Acerto Nas previsões Ele conseguia Prever Que lado O sujeito Ia apertar Até 7 segundos Antes dele Apertar Ou Antes dele Decidir Apertar Porque A ideia Era que Ele marcava No reloginho Quando ele Decidia Ou quando ele Tomava Consciência Da decisão Então Na verdade O que o Experimentador Percebe É que 7 segundos Antes disso Ele já sabe Que o Cara vai Apertar 57% Parece pouco Mas Em estudos Feitos Com Epilepsia Intratável Estudos Mais invasivos Que você Você consegue Colocar Eletrodos Intracranianos A capacidade De previsão Chega até 80% Passa de 80% Na verdade Então A conclusão Dele É que As decisões São originadas Por processos Cerebrais Inconscientes E que O sujeito Toma Consciência Do que Ele vai Fazer Aproximadamente 7 segundos Depois De que O processo Já se Iniciou E aí O Renz O Bode O Sum Também faz Parte desse Grupo Eles têm A preocupação De O que Isso Quer dizer Sobre Então A nossa Concepção De Agência Eles não Formulam Dessa Forma Mas Eles acham Que isso Denigra A imagem Do Agente Omina A nossa Concepção De que Nós Conscientemente Agimos E que Nós Produzimos Nossa Ação Justamente Por esse Poder De Diretamente Causar As Ações E que Nós Temos Consciência Prévia E planejamos O que Fazemos Conscientemente Outro Estudioso Que se Preocupa Com isso É um Psicólogo De Harvard Chamado Daniel Wagner E ele Escreveu Um Livro Enorme Da Illusion Of Conscious Will De 2003 Em que Ele Questiona Justamente O papel Da Consciência Na Produção Das Ações Ele Diz que A consciência Não tem Um papel Causal Relevante Nas Ações Dos Indivíduos Às vezes Ele é Até Fenomenalista Essas Na verdade O que O que O que O velho Acha Na verdade São Não Conscientes E Para Chegar Nessa Conclusão Ele Analisa Uma série De Casas De Automatismos Que são Ações Que o Agente Empreende Sentem Consciência Que está Empreendendo Para isso Ele usa Várias Casas Do século XIX De Espiritismo Em que O cara Pensa Que está Psicografando Espíritos E ele move A mãozinha dele Mas ele Não tem Consciência Realmente De que Ele está Movendo Ele acha Que aquilo São espíritos Ou Quando as Pessoas Participam Daquela Brincadeira De girar A mesa Para também Conjurar Espíritos As pessoas Não têm Consciência De que Elas Estão Movendo A mesa Que são Elas Que estão Fazendo Aquilo Ali Ou Então Casas De Hipnose Em que Você Obedece O Hipnotizador Sem se dar Conta De que Na verdade É você Que está Produzindo Ação As pessoas Costumam Atribuir As ações Que elas Empreendem Ao Hipnotizador Nesses casos Ou então Síndrome Da Mola Ele também Faz Alguns Estudos Sobre Isso Ele Dispute Alguns Estudos Sobre Isso Na verdade E Então A consciência Experenciada Para o Wegener Das nossas Ações Na verdade Não passaria De um Adendo Uma coisa Que é Produzida Depois Na verdade Que o Processo Da Ação Já Iniciou Como Isso Aí O Verne Sugere Que O Pensamento Sobre Ação Que vai Ser Empreendido Ela surge Na Consciência Esse Pensamento Antes Da Ação E Que as Pessoas Confundem Elas Têm Um Hábito De Esperar Ter Um Pensamento Ter Uma Ideia Consciente Do Que Elas Vão Fazer Antes De Agir Então Elas Confundem Essa Ideia Que Ante Cede Com A Causa Da A A Então Na Verdade Para Wagner Esse É Um Erro De Interpretação E Esse Pensamento Consciente É O Que O Sujeito Normalmente Associaria A Intensão Que É O Que Nos Motivaria A Agir No Caso Tem Um Aspecto Conativo E Tem Uma Citação Do Próprio Wagner É A Sugestão Dele É Uma Teoria Que Ele Chamam De Teoria Da Causalidade Aparente Em Que As Pessoas Têm Experiência Da Vontade Consciente Quando Elas Interpretam Seu Próprio Pensamento Como Causa Da Ação Isso Significa Que As Pessoas Têm A Experiência Da Vontade Consciente Independente De Qualquer Conexão Causal Real Entre Seus Pensamentos E Ações Então Na Verdade É Como Se O Cérebro Preparasse Para Agir Surgisse Depois De Alguns Milissegundos Uma Ideia Do Que Eu Vou Fazer E Aí Eu Interpreto Que Essa Ideia Foi A Causa Da Ação Mas Na Verdade Havia Uma Causa Prévia Que Era A Não Consciente Que Já Estava Sendo Processada Pelo Cérebro Essa Interpretação Para O Wagner Surge De Um Ideal De Agência Que As Pessoas Têm Eles Esperam A A Gente Para Ele Isso Não Passa De Um Erro De Interpretação Então Essa A Ilusão Do Wagner Da Ilusão Da Vontade A Associação Dos Pensamentos Conscientes Da Causação Dá Impressão De Que A Consciência Tem Um Papel Imprescindível Na Produção Das Ações Mas É Justamente Isso Que É Uma Ilusão Para Ele Então Na Verdade O Ele Propõe É O Associações Nós Não Temos Consciência Do Que Nós Estamos Fazendo Por Exemplo Não É Incomum E Não Tenho Orgulho Disso Eu Me Acordar E Procurar Meus Óculos Para Colocar No Rosto E Eu Fico Procurando Mas Eles Já Estão Lá Então Na Verdade É Uma A Ação Que Eu Empreendo Sem Me Dar Conta De Que Eu Empreendi Então O Wagner Sugere Precisasse Ter Consciência Antes De Todas As Ações Que Nós Vamos Empreender Nós Seríamos Bem Menos Eficientes Mas Não Conseguiríamos Agir Tão Rapidamente Quem Nunca Saiu De Casa Procurou A Chave Mas A Chave Já Estava Na Mão No Caso Então Ele Sugere Que Nessas Ações As Intenções Que Para Eles São Todas Conscientes Não Participariam Na Produção Da Ação E Se a Intenção Não Participaria Da Produção Da Ação De Algumas Ações Então Provavelmente É mais Simples A gente Supor Que Ela Não Participa De Nenhuma Na Verdade A Causa Da Ação É Outra Que É Na Verdade Uma Causa Não Consciente Sobre O Experimento Do Do Grupo Do Reins E Sobre Do Wegener Eu Preciso Acrescentar Que Na Verdade Eu Discordo De Algumas Interpretações Que Eles Fazem Dos Próprios Resultados Que Eles Encontraram E Às Vez Eu Já Apresentei Vários Trabalhos Em Que Eu Faço Uma Revisão Conceitual De Alguns Desses Trabalhos Mas Aqui Hoje Eu Não Vou Discutir Os Problemas Conceituais Dos Experimentos Vou Só Tentar Mostrar Para O Que Eles Falam E Tentar Discutir Em Relação Ao Conceito De Agência Então Na Verdade O Que O Wagner Faz Ele Questiona Essa Concepção De Agência Para Ele O Fato É Que Cada Um De Nós Que Nós Temos Vontade Consciente Parece Que Somos Celso Parece Que Temos Mentes Parece Que Somos Agentes Parece Que Causamos O Que Fazemos Embora Seja De 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 E Por Fim Correto Chamar Tudo Isso De Ilusão É Um Erro Concluir Que A Ilusão Seja Trivial Porque O Wagner Também Tem Um Problema Se Ele Quer Dizer Para Consciência Não Tem Um Papel Na Produção Das Ações E Que A Consciência Dessas Ações Mas Isso É Totalmente Inútil Ele Tem Aquele Problema De Explicar Ora Mas Então Por Que Nós Teríamos Evoluído Para Ter Essa Consciência Das Ações Que Função Cria Isso É Totalmente Inútil Isso Não Faz Nesse sentido Então Na Verdade Ele Tenta Explicar Que Essa Ilusão Ela Tem Uma Função Que É Informar O Sistema O Cérebro O Que Está Sendo Feito Também Tem Uma Função Social Que Nos A Interagir Uns Com Outros Ele Tenta Remediar Essa Retirada Da Função Da Consciência Tentando Atribuir Alguma Função A Ela Porque Na Verdade Para o Wegener Ele Está Falando Que Nós Não Somos Agentes Mas Dentro De Uma Certa Concepção De Agência Porque Parece Super Estranho Que Alguém Chega E Diga Olha Na Verdade Tu Não És Um Agente Não Tu Não Agis Como Assim Pô Eu Agio O dia inteiro Passo de Agência Mas É Dentro De Uma Certa Concepção De Agência Então A Concepção Que O Wegener Está Atacando É Essa Daqui Que A gente Seria Uma Entidade Que Busca Alcançar Objetivos E Que Ações Eles Compreendem Em vista Desses Objetivos Que Eles Querem Alcançar E Que Não Seriam Compreendidas Da Mesma Forma Que Nós Compreendemos Objetos Inanimados Pelo Contrário A Consciência Nos Ajudaria A Compreender As Nossos Próprios Objetivos Que A Gente Vislunga Esses Objetivos Antes De Agir A Gente Sabe Que Vai Agir Porque A Gente Está Com Sede Vai Budeado Então A Consciência Teria Um papel De Nos Esclarecer O que Nós Estamos Fazendo E Para Que Nós Estamos Fazendo Isso Então Para Ele A Concepção De Agência É Essa São Entidades Que Age Em Com Objetivo Que A Consciência Explica Isso Para A Gente Mas Efetivamente Para Ele Há Um Zumbi Interno Dentro De Nós E Ele Chega A Usar Essa Palavra Um Zumbi Que Na Verdade É Responsável Por Aquilo Que A E Por Atividades Cerebrais Não Consciente E Que Nesse Sentido Pode-se Dizer Que Na Verdade Nem São Do Próprio Agente São Meio Que Atividades Do Cérebro Então Wagner Ele Faz Essa Separação Ele Diz Não Mas É Como Se O Agente Não Tem Agente Que Na Verdade É O Meu Cérebro Que Está Agindo Certo Esse zumbi Interno Que Está Produzindo A A Então Que Na Verdade Essa Concepção De Agência Está Um Pouco Equivocada E Que A gente Precisa Revisar Essa Ideia Primeira Da Causalidade Do Agente De Que A Gente Diretamente Causa As Nossas Ações Por Meio De Um Poder Causal Sui Gêneris Que É Um Poder Causal Em Que Nós Atribuímos Apenas A Pessoas Que São Pessoas Que Causam Eventos Então Essa Concepção Eu acho Que Está Um Pouco Equivocada E A Precisa Sente Essas Descobertas Melhorar Esse Conceito Então Tanto O O Grupo Do Rendo O Bold O Vegner Eles Sugerem Que A Agência Dependeria De Alguma Forma Da Consciência Ou Pelo Menos Que A Agência Dependeria Da Consciência Estar No Começo Na Base Da Produção Da A Então Não Seria Possível Atribuir Agência Alguma Para as Pessoas Então Se Houver É Como se A gente Supusesse Que Se Houver Atividade Cerebral Não Consciente Na Base Da Ação Essa Não Seria Uma Ação Do Agente E Que Na Verdade Seria Um Zumbi Interno Que Eles Mostram Que A Produção Da Agência Se Dá Dessa Forma A Produção Das Ações Começa Com Atividade Cerebral Que Não É Consciente E Que Depois Nós Somos Consciente E Que Esse É O Tipo De Agente Que Nós Somos Então Eu acredito Que Poucas Pessoas Negariam Que Faz Sentido Hoje em Dia Na Verdade Até Aquela Neurocientista Do Rio Susana Herculano Ela Fez Uma Enquete Perguntando O Público Geral Se Eles Achavam Que Atividade Cerebral Antecedia O que Eles Faziam Antecedia Vários Processos Da Vida Deles E Por Incrível Foi Isso Na Verdade O Público Geral Talvez Esperasse Que Eles Dissem Que Não Mas Todos Achavam Que Sim Que A Atividade Cerebral Antecedia Mas Poucas Pessoas Negariam Que A Atividade Cerebral Até Não Consciente Que Antes Das Nossas Ações Que Produz Nossas Ações E Que Mesmo Estados Conscientes Que Participam Das Ações Eu Suporia Que Eles Precisam Ter Uma Causa Antecedente E Que Em Algum Ponto Da Cadeia Causal A 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 Cerebral Não Consciente Então Em algum Ponto Dessa Cadeia Causal Em que A gente Vai Ter A 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 De Que A A Atividade Não Consciente Precedem As A 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 tenham colocado chips no cérebro, que seja como o Penfield, que dava choque elétrico, o pessoal moveu o braço, electrocutava o cérebro dos pacientes, para o pessoal mover o braço. Então, sim, teve interferência externa e esses processos não são necessariamente conscientes desde o começo. Agora, também não quero dizer com isso que a consciência não tenha nenhum papel na produção das ações. Acho que isso aí é bem pode ser debatido. Talvez haja algum outro papel que a gente ainda não não tenha certo para a consciência. Talvez algo como o controle, como o Libre sugeriu, talvez não seja totalmente relevante para as ações, a consciência, mas talvez para outros aspectos. Então, parece que é uma conclusão mais interessante para esses experimentos, é que a agência, na verdade, não é um poder causal sui generis, como sugeriu a primeira teoria da qual eu falei, da causalidade do agente, e que a origem das ações, na verdade, está nessa atividade cerebral do agente justamente por causa dessa atividade cerebral. Também não vou propor para vocês um conceito de agência hoje, como eu disse, o trabalho ainda está em desenvolvimento, mas apreciaria muito debater a respeito, se vocês tiverem questões, sugestões. eu agradeço a todos pela atenção. Obrigada. 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 Eu convido, então, os demais apresentadores a se dirigirem à mesa para o debate. Então, enquanto o pessoal se organiza, eu posso ir conversando com a Beatriz, talvez. Gostaria também que todo mundo se sentisse muito à vontade de intervir, etc. Eu gostei muito do teu apresentador, achei muito interessante, mas a minha pergunta para ti é o seguinte, um esclarecimento, na verdade, você parte do pressuposto de consciência, no sentido, assim, de subjetividade, de aquilo pelo qual me caracteriza como indivíduo, correto? Não. Não? Então... Bom, a consciência, na verdade, nesse caso, tem que ter um esclarecimento, de frutos. Primeiro, tem a distinção do estado consciente no sentido do estado de vigília. Em tese, a gente distingue o estado em que o cara está dormindo e o estado está acordado. Mas não é bem esse o sentido de consciência, mas o consciência no sentido de você ser capaz de relatar o que você está fazendo. Report Awareness. Então, no caso, é no sentido do sujeito conseguir relatar, por exemplo, eu decidi agora. Você vai apertar o botãozinho esquerdo ou direto. E aí, você, enfim, espera lá quanto tempo você quiser, vai estar passando as letrinhas. E aí, quando você apertar um dos botões, vê qual é a letrinha... Quando você apertar, não. Quando você for apertar, quando você decidir apertar, vê qual é a letrinha que está na tela. E aí, o cara diz, bom, vou apertar agora. Aí, ele vê a letrinha. Decidi. Vou apertar o esquema. Então, é esse tipo de consciência. Tipo, de que eu decidi agir. Eu estou consciente da minha decisão agora. Porque eu consegui interpretar a tua fala a partir do pressuposto de que seria consciência no sentido de mente de que eu, e não apenas as minhas sinapses e as minhas... e as relações físico-químicas do meu cérebro que determinaram essa ação. Seria isso? Não, não seria o momento... Pergunto. Não, não é assim que não... Não. É a consciência que eu... Enfim, a consciência que a gente pressupõe, a gente está agindo, é que a gente... Tem algum... A consciência é um tipo awareness mesmo. A consciência de que você vai fazer alguma coisa. A gente está ciente de que você vai agir. É a consciência de que você tem uma intenção. Então, eu não entendo, assim, eu gostaria que tu explicasse, porque eu não... De repente, é dificuldade conceitual da minha parte. Por que que você não aceita as posições do Bolde e do Fagner, né? Porque me parece, assim, o raciocínio seria o seguinte. Então, primeiro, nós temos atividade cerebral ali inconsciente, depois aparece a consciência, né? Eu tenho consciência daquilo e depois eu ajo, correto? Então, aí você disse que a conclusão a qual eles chegaram, que é de que, então, essa parte consciente pode ser deixada de lado ou não tem alguma relação. Se você, por exemplo, for pensar de um ponto de vista, assim, argumentativo, vamos supor assim, tá? Se A, então B. Se C, se B, então C. Então, se A, então C. Se você pressupor a validade desses argumentos, me parece coerente a conclusão. Se você pressupõe que realmente o início de tudo é atividade inconsciente e que o efeito desse processo é a ação, aí você diz que não, né? Que, na verdade, a agência tem... A agência, desculpe, a consciência tem um papel aí, mas apenas, não sei, me parece apenas se ela estivesse no começo desse motor causal, entende? Então, se existe uma consciência que está aqui, uma consciência inconsciente, uma vontade inconsciente que ativa o cérebro e depois a consciência, enfim, mas aí parece, assim, que você está fazendo uma petição de princípio, você está assumindo aquilo que você quer provar, entende? Mas, enfim, eu gostaria que tu me explicasse um pouco mais nesse sentido, porque... Desculpa, acho que eu não deixei claro. Na verdade, o que eu estou tentando dizer é que existe uma teoria que pressupõe, sim, que a gente conscientemente emitia as nossas ações, a teoria da causalidade do agência. Mas, justamente, eu estou fazendo uma crítica a ela, mostrando que há esses experimentos que mostram que a consciência não está no princípio da nossa ação. E, na verdade, o que eu estou criticando sobre o Wegener e o Bolt, não é que o experimento... Eles têm umas interpretações que, às vezes, eu acho equivocadas, mas não fiz nenhuma crítica nesse sentido. O que eu estou criticando é que eles consideram que, por que não há participação da consciência no início da produção da ação, ele acha que não há agência. E, na verdade, eu acho que nós somos todos agentes. E, sim, que a consciência, enfim, pode não estar no princípio da produção das ações. a produção da ação pode ter um início não consciente. E que, na verdade, talvez a gente precise revisar esse conceito de agência. Talvez a gente precise dizer que nós somos agentes, um ser humano que age. Mas isso por uma preferência pragmática ou conceitual da sua parte. Você não aceita a conclusão. Você acha que pode haver uma interpretação diferente, mas a qual você ainda não tem uma proposta para que seja... do novo conceito de agência... Exato, exato. Resolveria-se esse problema, no caso, do seu ponto de vista. É, não tem uma proposta muito elaborada, né? Eu suponho que a gente deve aceitar que nós, sim, nós somos seres humanos que agem. e não sei se o conceito precisa ser muito mais extenso que isso. Também que a atividade deve ser produzida a partir do próprio agente. Tem uma interferência externa, como eu falei, ter um chip acoplado ou uma interferência como a do Pencil que usava choque elétrico no cérebro para mover o braço do sujeito. Esse tipo de interferência eu acho que a gente desconsideraria, mas, porém, isso eu acho que sim. Acho que o agente é um ser humano que age, a partir de uma produção de processos cerebrais. Smith, é só uma observação. Parece que a tua crítica passaria por uma ideia de, pelo menos, de trigger, de gatilho. Aí, se tu não és dualista cerebral, mas algum tipo de gatilho cerebral, ou seja, tu estás pressupondo que há um início da ação. Na tua noção de agência, que ainda não tem totalmente definida, mas parece que há essa noção de gatilho da ação, que é perigosa. Na verdade, eu não tinha repetido sobre isso, sobre o princípio da ação, é verdade. Mas o que eu quis dizer foi mais ou menos essa ideia de, claro, que você vai ter uma série de atividades ocorrendo ao mesmo tempo e que elas vão, enfim, levar uma ação, que na verdade não vai ter um ponto específico, vai ter várias coisas que vão concluir. Mas, eu digo, eu quis dizer, dar uma origem ao processo, porque, em algum momento, você começa a medir nesses experimentos. Não era uma intenção de propor que é um princípio, mas, porque essa medição, ela começa, sei lá, o Livre, tem sido medido isso aí em SMA, mas isso aqui já consegue ter uma medição mais ampla, espacialmente, com a ressonância mais médica, alguns, no lóbulo pré-frontal. Então, você pode ter atividade em outras áreas do cérebro ao mesmo tempo. Então, o que está sendo medido mesmo naquele momento, a gente precisa estabelecer qual é a atividade que você vai chamar de, ah, aqui está começando, ou isso aqui foi a primeira atividade que a gente detectou desde que começou a medição. Então, era mais ou menos essa ideia de princípio. Interno. Talvez o próprio experimento tenha esse problema, né? Na verdade, ele vai ter que delimitar uma área e também você vai botar lá o cara sentado e em algum momento começa a atividade, né? Claro. Porque o cara vai estar lá sentado. Eles próprios estão pressupondo que tenha esse início, claro. Exatamente. Você vai ter uma atividade toda hora naquela área específica que eles estão considerando responsável para algum movimento. Claro. Então, por exemplo, no EMG, esse tempo é bem curto, mas na reforma tem um tempo maior. Tem uma pergunta, então, para um pedido de esclarecimento para a Catherine. Eu gostei muito também da tua apresentação, tá? e também são informações novas para o pessoal da filosofia, que eu particularmente não sei muita coisa, tá? Então, minha pergunta é o seguinte, você diz que que fatores ambientais, que ambientes ricos, eles contribuem para o desenvolvimento cognitivo e do sistema nervoso da criança, assim, que a riqueza do ambiente também auxilia em grande medida na facilidade do aprendizado dela, correto? e você também disse que existe no período em que a criança entra na escola, naquele período ali de seis anos, que ela está numa fase de amadurecimento cerebral e que você acha que, ou não sei, a psicogênese, talvez, que exigiria, assim, um espaço de tempo maior para ela absorver aquela quantidade de informações, corretamente isso, né? Minha pergunta para ti é a seguinte, se não, se seria possível ou seria conveniente, talvez, explorar essa riqueza do ambiente ou talvez rigorosidade, não sei, para potencializar a qualidade e também diminuir o tempo desse aprendizado. Não sei se eu estou me fazendo claro. entende? Você faz um ambiente mais rico e mais rigoroso, desse modo, você encurta esse tempo em que o cérebro vai se desenvolver. Bom, acho bem válida essa pergunta. Na verdade, os estudos da infância hoje, eles questionam um pouco essa nova legislação até de que a criança a criança até pouco tempo atrás ela entrava na escola aos sete anos e agora com o ensino fundamental de nove anos, bom, essa entrada foi antecipada aos seis anos a criança começa o seu processo de escolarização e os estudiosos da infância e aqui na Unisinos nós temos a professora Marita da educação, o professor Redin, enfim, questionam um pouco essa precocidade, né? Porque ao mesmo tempo que a criança, sim, ela está se beneficiando e é importante que ela vá construindo essas bases, que essas bases sejam sólidas, ao mesmo tempo ela tem outras coisas também para dar conta, né? E o que esses estudiosos então defendem? Que a criança tenha tempo para se desenvolver através da brincadeira, né? Da interação com o outro, da brincadeira e a professora da URGS, a Maria Carmen Silvana Barbosa também é bem ferrenha nesse discurso, realmente questionando, né? Essa entrada da criança aos seis anos. De que forma eu me posiciono? Eu acho que é importante essa entrada aos seis anos, mas que uma coisa não anula a outra, né? Porque a criança pode entrar aos seis anos e a gente pode organizar um ambiente bem estruturado, bem estimulante e que possa dar conta, assim, dessa questão da ludicidade também, né? Por quê? Porque na ludicidade a criança vai aprender regras, a se socializar, a outras coisas, né? Que também são importantes. e eu acho que isso pode ser concomitante. Então, eu concordo com a entrada dela aos seis anos e eu acho que sim, tem que ser feito um ambiente bem... A palavra que tu usaste foi regulador, é isso? Rigoroso. Rigoroso. Não sei até do que se trataria esse rigoroso, não colocaria dessa forma, mas um ambiente sim com muitos estímulos, com jogos, com diferentes gêneros sexuais, né? Possibilidades para ela se desenvolver, mas que não anulasse a ludicidade, né? Mas eu não acho que a gente tenha que se preocupar na rapidez desse processo, eu acho que não. Acho que não é perda de tempo trabalhar outras coisas, né? A possibilidade de criar, de imaginar, né? Eu acho que não é perda de tempo, essa é a minha posição. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Mas, então, você acha ou você não acha que é necessário, é conveniente estender esse tempo para alfabetização? Eu acho que é. Sim, eu acho que é conveniente. Por isso que eu disse que nós avançamos, né? Na legislação. Porque eu acho que sim, é conveniente nós termos esses três anos, esse período estendido para alfabetização, porque realmente é muita coisa, né? Para dar conta. E aí, claro, né? Como esses três anos são pensados, são planejados, é toda uma outra discussão. Tanto que foi implantado no ano passado o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que é um programa do MEC, né? Que tem como pressuposto o objetivo, na verdade, maior, é que todas as crianças saiam ao final do terceiro ano alfabetizadas. E aí, algumas ações que modulam, né? Esse pacto, é... A disponibilização de materiais didáticos para salas de aula, de livros, de jogos, enfim, e a formação de professores, né? Então, no ano de 2013, em praticamente... Em 98... Em 98% dos municípios do Brasil, as professoras alfabetizadoras estiveram participando de uma formação, né? Organizada pelo MEC, que desse conta desse pensar esses três anos, né? Porque também não é três anos para que, bom, agora no primeiro a gente só vai brincar. Não, não é essa a proposta, né? Porque é uma aprendizagem muito complexa, então, na verdade, desde a educação infantil, tem algumas coisas que a gente já vai podendo organizar e estimular, enfim, mas eu sou favorável a esse aumento de tempo, sim. E você não acha que... que um... minha questão de rigorosidade é o seguinte, não sei de talvez exigir mais, talvez, ao mesmo tempo que existiam vários trabalhos lúdicos, exigir mais para que o cérebro se modelasse de maneira e dar resultado mais rápido. Minha pergunta é se isso é possível, se tu acha que isso é possível. Uma severidade na questão da alfabetização mesmo, de exigir mais. não sei se eu estou me fazendo entender. É... Eu não sei se tu está te referindo a atividades escritas, esse tipo de... Aham, mais... Mas não, mas eu acho que isso é feito, essa é uma proposta, né? Que quando foi implantado esse ensino fundamental de nove anos, aconteceu até uma concepção meio errônea de que esse primeiro ano ele era... Bom, vamos puxar o último ano da educação infantil agora esse vai ser o primeiro ano do ensino fundamental. E a partir daí a interpretação de muitas escolas, de muitas redes, enfim, foi de que esse primeiro ano então seria uma coisinha assim livre, né? Para a gente recortar, para a gente brincar, mas não é essa a proposta. A proposta é que sim, a gente já começa, vamos aprender o nome, né? Escrita de palavras, de lista, o professor como escriba, ou como ledor, né? Porque às vezes a criança não consegue ainda escrever ou ler, mas ela já tem que participar dessas práticas de escrita e de leitura. então outra pessoa faz por ela, que é ou uma criança mais experiente ou adulto, né? Que vai fazer esse papel. Mas eu acho que sim, né? A utilização dos tempos de uma maneira bem organizada, né? Bem planejada, né? Através de uma rotina bem estabelecida, eu acho que sim, ela é extremamente favorável. O que é legal? O que é legal? Tá ligado? Ah, eu aqui? Ô, Rafael? O meu tá ligado? O meu tá ligado. Bom, é pra... pra última colega ali que ela apresentou sobre a consciência, mas não é uma crítica, na verdade, é pra ver se eu consigo de alguma forma contribuir. Eu estudei muito tempo na iniciação científica com o Pierce, e lá ele vai tratar de três níveis de consciência, que ele chama, né? Primeira idade, secundidade, terceira idade. E eu não sei até que ponto, talvez, seria interessante pro seu trabalho tratar ao invés de um... Por exemplo, como a Sofia sempre é um gatilho de consciência, e sim tratar, talvez, em níveis. Não sei se isso, de alguma forma, poderia contribuir pra esse trabalho. Seria só isso. Realmente, sim, mas... Na verdade, a ideia... Porque isso aqui é um... uma discussão que estude no meu trabalho de doutorado. Me serve, na verdade, essa do desaparecimento do agente na teoria da causa da ação. E... Então, não tem uma discussão propriamente de consciência. No entanto, a discussão se alguns estados mentais, como invenção, precisa necessariamente ser consciente ou não, esse tipo de discussão aparece. Então, eu acabo não discutindo a consciência, porque... Eu acho até que esse é um termo um pouco problemático. Eu prefiro falar de estados mentais que são conscientes, ou estados mentais dos quais nós estamos conscientes. Então, a consciência, como... como justamente o Wegener problematiza, como a vontade consciente, ou uma consciência que participaria das ações, que justamente o que ele está questionando, eu não discuto e até evito, porque acho que pode ser um pouco problemático esse tema. Eu prefiro falar de estados mentais dos quais nós estamos conscientes ou não, no momento. Mas, obrigada. Está ligado aqui. Ah, já foi. Olá, sou o Marlo, da URGS. Eu trabalho com teoria casual da ação, então, você apresentou o experimento do Wegener, que eu já conhecia, apesar de não ter lido o artigo dele, mas eu já conhecia esse e tem outro experimento também, que eu não gosto muito, obviamente. Uma coisa que eu queria falar, a professora Sofia já falou, que é, na minha concepção, é um erro, um equívoco do Wegener e do Bolt em relação à noção de causalidade, que ele põe causalidade como motor primeiro para a ação. Então, ele diz que, se eu não me engano, eu não me lembro, eu acho que o Wegener chega a falar que os estados mentais não estão associados às mentais de intenção, não estão associados à produção da ação realmente, que é ainda muito mais forte do que dizer que a consciência não está associada à produção da ação, porque ele assume que toda intenção é uma intenção consciente. Uma resposta muito boa para esses experimentos e outros é o da Praché-Ri, não sei se você já leu, que é uma filósofa francesa, e ela põe uma coisa muito boa em relação a esse experimento, que é a confusão dele entre a fenomenologia da ação e a teoria da ação. Então, ele não está percebendo que a intenção que pode estar agindo como um motor para a ação é percebida depois, entra na sua consciência depois, mesmo tendo um papel fundamental para o início da ação. Outra coisa é uma noção até no seu exemplo, que é a complexidade da ação. As ações não são todas iguais. Existem ações que são necessariamente motoras, como o caso que você falou do óculos. Você acordar, pegar o óculos e botar no rosto é uma coisa que você faz todo dia, então você não precisa deliberar. Mas tem ações que são complexas, que você precisa planejar e vai refinando esse planejamento com o tempo, que aí passa por todo o passo, que é uma ação primeiro, uma ação declarativa, depois vai para uma ação referencial, exatamente referencial que se chama. Mas enfim, na teoria causal da ação, dependendo da teoria de quem, na verdade, porque tem variações, mas todas têm um certo nivelamento entre as ações e cada nível dessas ações você tem mais consciência ou menos consciência e você tem mais deliberação ou menos deliberação. Então, para o caso do experimento do Wegener, que é você apertar um botão, realmente você não precisa de um grande esforço deliberativo para decidir apertar o botão ou não. Então, nesse caso, não é difícil imaginar que existem ações que não são causadas por uma intenção deliberativa que é o que ele queria, que é o que ele estava tentando medir. E simplesmente por uma intenção motora, enquanto outros você vai fazer um plano de pesquisa, o seu desejo é investigar a teoria causal da ação, você precisa fazer um planejamento e uma deliberação muito maior. Então, aí entra todas essas intenções, todos esses níveis de intenção. Então, isso era o que eu queria contribuir. Na verdade, eu ia fazer a pergunta para você, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário sobre a sua noção de agência que você falou ali. então, talvez a gente tenha que mudar a noção de agência para não ter um consciente, como é, eu não me lembro exatamente aqui, o seu cérebro, a ação é determinada por, por o estado do seu cérebro? Como? Iniciada por atividade cerebral. É, iniciada por atividade cerebral. A ação como um modo geral, tá, tudo bem, que aí você está incluindo também ações motoras, que é simplesmente mexer um braço, fazer esse, isso aqui é uma, pode ser considerado uma ação e nesse sentido está certo. Mas eu ainda acho, como causalista, existem ações que são necessariamente conscientes, que passam necessariamente por uma intenção deliberativa. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, você está estudando, eu também estou fazendo doutorado nisso. e é isso, e depois eu tenho uma pergunta para o João, mas quero ouvir você primeiro. Ok, foram muitas perguntas, vou tentar lembrar tudo. Eu acho que você me falou sobre a noção de intenção do Wagner e o ponto de, na verdade, supõe que as intenções não fazem parte das ações, porque elas estão necessariamente conscientes. Sim, eu acho que isso é um grande problema no Wagner. O Wagner tem uma concepção estranha de intenção. no mínimo estranha. Eles são pensamentos conscientes que antecedem a ação. Ele larga completamente mão do aspecto conativo da intenção e joga um aspecto de representação apenas, não sei bem. Eu acho que, na verdade, o Wagner, isso ocorre muitas vezes quando a gente faz alguma discussão de neurociência. Às vezes, alguns conceitos não estão muito claros. E eu acho que esse é o papel, na verdade, da filosofia, tentar dar uma esclarecida em alguns conceitos e tentar justamente contribuir nesse aspecto. acho que a noção de intenção do Wagner é equivocada. Inclusive, como eu disse, parte de um trabalho maior. Em outras partes eu discuto isso. Inclusive, eu acho que apresentei um trabalho que a Sofia era moderadora da mesa, justamente o problema da intenção no Wagner, porque ele usa o conceito de uma forma que não está clara, não é a forma como ela é postulada na teoria da causal da ação, mas depois ele critica a teoria causal da ação a partir da concepção dele do conceito. A teoria não usa da forma como ele está usando. Então, isso aí é um problema. Então, dá para dizer que as intenções não participam da produção da ação como a teoria causal da ação concebe e o conceito dele de intenção é outro, completamente diferente. Então, sim, concordo. Outra pergunta você me fez sobre o Bolt de extensão, sobre o experimento do Bolt? Não, foi mais em relação a essa diferença entre a fenomenologia da ação e a ação. Assim, certamente. O Wagner também tem esse problema, ele confunde a intenção com a experiência da intenção. porque é justamente isso que ele está criticando, ele está dizendo, ora, mas a ação é diferente da experiência da ação, mas ele confunde a intenção com a experiência da intenção. Então, ele parece que propõe justamente que a experiência da ação gera uma ilusão e etc., mas ele está levando em consideração a experiência da intenção e não a intenção ela mesma. Então, ele também gera um problema aí. Enfim, esses problemas com o Wagner eu não vejo, eu não, eu concordo contigo, esses problemas existem. No entanto, eu acho que ele aponta também coisas interessantes. Sim, eu acho que as ações podem ser de vários tipos, elas podem ser bem mais complexas do que simplesmente apertar um botão. Esse também é um problema que eu discuti também em outro momento sobre a teoria do, sobre o experimento do Bode, do grupo do Haines. Isso que ele está chamando de uma escolha entre apertar um botão e outro, dificilmente é uma decisão prática, dificilmente, a gente não poderia chamar de uma decisão prática, depende muito do conceito agora, mas eu não chamaria de decisão prática. Então, claro, isso aí é uma ação minúscula, ridícula, muito pequena, e a gente faz, claro, sem muita reflexão. E existem ações que estão bem mais complexas, como comprar uma passagem de avião para vir apresentar aqui na jornada da viagem, é bem mais complicado e é difícil a gente negar que a consciência tem algum papel nisso, né? Mas é por isso que eu falei, bom, aqui nesse tipo de ação, talvez a consciência não participe do princípio da ação, mas isso não quer dizer que ela não tem uma função. Daí eu também não vou saber te dizer propriamente qual é ela, né? mas não quer dizer que ela não tem uma função e acho que propostas como a do Wegener que negam completamente a função da consciência nas ações humanas geram também um outro problema que é a gente explicar então para a função da consciência na evolução. Por que isso aí foi selecionado? Tem até alguma função também, né? Depois eu vou anotar a referência. Obrigada. E para o João eu tenho mais uma pergunta. Eu sou da computação, então trabalho com essas teorias de dinâmicas como teoria dos jogos. Estava trabalhando ali com utilidades e tal. Então eu achei muito estranho algumas coisas que estavam ali. Eu, claro, não é exatamente minha área, eu já trabalhei, eu já lidei com isso, mas eu olhando algumas coisas me chamaram a atenção. primeiro é que não ficou muito clara a dinâmica do sistema. Você postulou algumas equações de utilidade, na verdade, de utilidade individual e não da utilidade global do sistema, mas você criou as funções de utilidades individuais dos agentes que, pelo que eu vi, basicamente, era uma composição linear de cada comportamento particular em relação a quanto ele toma de comportamento particular naquela ação. Não chegou a dar para ver qual era essa utilidade para cada tipo de comportamento, mas também eu só vi lá que tinha um limite de alguma coisa, mas não sei qual é a estrutura, mas me pareceu uma estrutura para a utilidade bastante simples. Pegar simplesmente a composição linear dessas atividades em particular. Em princípio, também, porque o contexto da decisão que você vai tomar influencia bastante se você vai tomar uma decisão ou não. Não é uma coisa simplesmente probabilística que você vai 50% das vezes ser individualista e 50% das vezes ser cooperativista e por aí vai. Mas antes, dependendo do contexto dessa ação, eu prefiro ter esse tipo de comportamento e eu prefiro ter esse outro tipo de comportamento. Uma coisa também que me chamou a atenção é que esses perfis, esses profiles de comportamento, eles são propostos justamente porque se vê que o humano não é um ser racional completo e a teoria da decisão, pelo menos essa teoria dos jogos econômica, ela assume que o agente tem conhecimento completo do sistema e dos outros agentes e tem uma racionalidade perfeita, mas aí quando você postula a dinâmica, pelo menos se eu entendi a dinâmica corretamente, você pressupõe isso porque para ele escolher qual é a melhor utilidade para ele ser no próximo round, ele vai precisar saber qual foi a melhor utilidade entre os perfis dos outros agentes. Então, para ele modificar o perfil dele ou não. Então, você está assumindo que ele tem uma racionalidade perfeita, que ele tem um conhecimento completo do jogo, que é justamente o porquê de você ter mudado como se interpreta a decisão de um ser humano. Outra coisa que eu achei estranha, na verdade, isso eu não tenho plena certeza, mas o que eu me lembro de cooperativismo, quando você define um agente cooperativo, não é no sentido de aumentar a utilidade dos outros agentes do sistema, mas antes de aumentar o social welfare do sistema, que é o bem-estar social, que é uma função que está relacionada, obviamente, com a utilidade dos outros agentes do sistema, mas não é exatamente aumentar a utilidade dos outros agentes, até porque você teria que saber a utilidade de todos os agentes a priori. E aí, passa também por questões de crença e de preferências do agente. E outra coisa que me estranhou, que foi justamente pelo fato de você não ter colocado uma utilidade global para o sistema, você colocou lá naquela parte de análise da sociedade, uma dualidade entre individualismo e cooperativismo, como o individualismo é ruim para a sociedade, cooperativismo é bom para a sociedade, isso não necessariamente é verdade, isso depende de como é essa utilidade global da sociedade e como a sociedade vai funcionar. Você pressupõe que se todo mundo for individualista na sociedade, a sociedade vai acabar. E se todo mundo for cooperativo, a sociedade vai se dar bem. e chegou na frente e depois você reconheceu que não necessariamente a cooperatividade, porque é uma cooperatividade em grupo que você está analisando, só é o melhor para a sociedade. Então, eu queria algumas explicações. Minha pergunta principal, eu estou fazendo como eu fiz com a Beatriz, acabo me confundindo e confundindo vocês inteiros, mas minha pergunta principal é como se dá a dinâmica desse sistema, como você definiu isso de como é que a gente vai escolher o profile no próximo passo de evolução e como é que você avalia se essa sociedade está melhorando ou piorando. Então, a pergunta eu acho que é essa. Você trabalha com que tipo de... Você trabalha com simulação de agentes ou simulação de sistemas físicos? Na verdade, eu também estou aprendendo um pouco sobre essa área e quem trabalhou mais... Eu trabalhei mais na argumentação e nos pressupostos gerais e daí quem está construindo a simulação é o Anders que ele tem mais conhecimento de computação. Mas acho que eu posso te esclarecer um pouco dos pressupostos. Primeiro, me estranhou você falar em utilidade geral porque até onde eu sei inclusive é um dos grandes problemas até em teoria das decisões você não tem como ter uma função de utilidade geral porque uma função de utilidade geral pressupõe um agente. Como é que você vai medir a utilidade geral do sistema? Da onde vai surgir essa equação? Porque cada equação de utilidade determina um agente. Então, se você está tendo uma utilidade geral você... em geral você tem um sistema você tem uma noção de utilidade também que é como você vai avaliar esse sistema como um todo. Como é... Você tem lá a dinâmica evolutiva do sistema mas você tem em geral diversos sistemas mas como você está trabalhando com uma sociedade você está avaliando essa sociedade você tem que ter uma métrica para avaliar ela em relação a como ela está se comportando. A gente utiliza bastante a métrica da instabilidade ou não. Se tem um ponto de instabilidade que ela vai chegar ou se não tem. Em geral todas as vezes que eu fiz mesmo mudando muitos parâmetros sempre estabiliza mas a questão de como avaliar a utilidade geral eu acho que não tem uma resposta assim. Acho que é bem claro que nesse caso o que eu teria que ter seria olhar para uma sociedade para a frequência das estratégias e dizer essa é melhor que a outra acho que pelo menos filosoficamente eu não sinto como isso possa ser avaliado porque eu não estou comparando isso contra nenhum critério que está muito bem estabelecido. Na verdade a tentativa primeiro é ver o que vai acontecer com as frequências e depois tentar ver qual configuração é mais desejável e qual não é. Na verdade o que eu estou argumentando não é bem que individualismo é ruim e cooperação é bom eu estou tentando talvez mostrar que os dois podem ser ruins talvez até contra a própria ideia de enhancement que eu acho boa nesse caso parece que várias das opções são ruins porque elas alteram demais a estrutura da sociedade talvez sobre a dinâmica do jogo basicamente é assim o agente ele compara com o agente mais próximo e daí ele avalia segundo a sua própria função utilidade pelos outcomes daquele agente mais próximo como bem ele foi e nessa que é mais simples se o outro se o outro foi melhor ele copia a função a estratégia do outro então é bem simples assim por enquanto e sobre sobre a cada uma das subfunções a ideia intuitiva assim é aquela que eu mostrei na tabela o altruísta quer maximizar o outcome de todo mundo o cooperativo quer maximizar o outcome geral mas a diferença dessas funções é que elas não meramente querem maximizar certos outcomes elas buscam certas matrizes específicas por exemplo o igualitário o que ele quer é minimizar a diferença entre todos os outcomes então não é como se ele estivesse tentando maximizar ou minimizar um certo valor ele quer uma certa matriz de um certo jeito essa concepção e também talvez você tenha entendido que o que acontece é de vez em quando ele é cooperativo de vez em quando ele é altruísta mas o que acontece é que ele é todos ao mesmo tempo com certos pesos é isso mas justamente quando você postura a utilidade dele como uma composição linear desses comportamentos é uma você está fazendo uma utilidade bem simples quer dizer que ele não dá em um momento ele vai ele vai se comportar porque tá é probabilista que você está utilizando ali para calcular a utilidade mas na realidade o que você está dizendo com essa utilidade é que no determinado momento ele vai ser ele vai ser em uma determinada em uma determinada escolha ele aliatoriamente determinado por essas probabilidades de comportamento ele vai escolher ser a individualista e em uma determinada uma ou outra determinada decisão que ele for fazer baseada nessas probabilidades também ele vai escolher ser outra coisa na verdade ele só muda quando ele compara com o outro e copia a estratégia do outro mas os pesos essa probabilidade ele nunca vai fazer metade ele nunca vai ter uma ação metade individualista metade competitiva não pode escolher ser individualista ou competitiva em uma ação que ele vai fazer na verdade todos os outcomers ele avalia ele soma a avaliação de todos isso é uma distração uma distração de como as pessoas estão tomando decisão e aí o que é que ele está o que é que essa probabilidade que está dizendo é que ele tem uma probabilidade de 0,5% de ser individualista 0,5% de ser individualista então quando ele for tomar uma decisão ele pode com essa probabilidade ser individualista naquela decisão que ele vai tomar é que a probabilidade está codificando mas eu acho que essa é uma composição linear que ele precisa é bastante claro e não é à toa que você agora falou que o sistema em geral vai convergir vai ter uma instabilidade sendo que a maioria dos sistemas não tem equilíbrio de NEST realmente então quando você toma um ativismo assim um exemplo da utilidade que é na forma que a gente se comporta a sua própria sociedade é extremamente simples e claro você vai ter um equilíbrio é só responder rapidinho esse modelo ele é usado em psicologia experimental mas claro é só no nível do indivíduo mas pelo menos o modelo ele funciona muito bem em descrever de fato o comportamento humano de indivíduos é um dos testes mais validados em psicologia experimental esse modelo de ponderar as várias estratégias e se chama ring measure depois a gente conversa melhor acho que tem bastante coisa pergunta para a Kathleen eu vejo assim que que o governo por exemplo quando ele criou esses três anos eu acho que ele tinha mais a intenção digamos assim de parar um pouco com a grande demanda de criança digamos de evasão porque havia muita repetição então achando que ia conseguir com isso diminuir um pouco criou esses três anos só que aí ocorreu a meu ver um outro problema que aí começou a chegar crianças digamos a quase quarta série não sabendo ler nem escrever porque aí parece que a coisa se soltou e aí entraram criaram o tal do pacto para tentar entrar na idade certa a criança a ser alfabetizada pela experiência que eu tenho por exemplo a minha esposa ela é professora da primária pelas experiências que eu vejo assim que ela fez inclusive quando a gente veio de muda para digamos de Guaíba a gente teve quando nós viemos de muda ela não conseguiu no início trabalhar com o professor então ela começou se colocou à disposição numa escola de fazer horas digamos assim fazer trabalho com as crianças né de reforço e isso e isso digamos assim um aumento enorme na escola de crianças digamos em relação a anos anteriores que conseguiram passar então um pouco assim que a colega tinha colocado será que digamos a maneira como ficou digamos assim liberado demais em vez digamos assim não seria ideal fazer essas aulas de reforço digamos para ativar mais exatamente a memória das crianças essa parte digamos assim do que digamos trabalhar simplesmente aumentar os anos e parece que a coisa ficou digamos porque ficou parece que solto porque nós por exemplo eu e muitos de nós aqui tivemos que passar eu fui obrigado se eu não tinha não aprendia a ler esse TV eu não passava para o segundo ano né então e somos não somos uma sociedade de burros nem nada né quer dizer então eu acredito assim e por que tá tudo era forçado mas aquilo te incentivava a aprender parece que hoje que a coisa está tão tão largada que tem muitos crianças que estão já quase que indo para trabalhar e ainda não sabem direito a ler e escrever não quer dizer parece que em vez da gente incentivar mais o uso da memória parece que a coisa ficou mais largada até ah legal obrigada eu acho eu concordo em partes com né aquilo que você traz e talvez essa impressão de que a coisa ficou largada seja em função da não retenção nos dois primeiros anos do ensino fundamental então o que a lei nos diz hoje é que a criança faz o primeiro ano ela não retém ela não reprova ela vai para o segundo ano ela não reprova e no terceiro ano ela pode ou não né ser reprovada ou então né avançar e isso nos dá realmente uma impressão de que a coisa está meio um oba-oba né eu acredito que uma das dificuldades que a gente enfrenta no nosso país é que as coisas primeiras são implantadas e depois a gente vai pensar e vai fazer uma formação e vai discutir e vai pensar em estratégias então acho que sim é uma dificuldade né porque todas essas professoras que agora nesse ano estão fazendo essa formação elas já estão elas já já estão vivenciando isso essa realidade né que foi implantada há mais tempo então agora por exemplo quem está no terceiro ano está recebendo a primeira turma de alunos que não reprovou e está encontrando uma dificuldade enorme a angústia das professoras é bem né realmente é visível mas eu acredito que em parte seja em função disso porque nós implantamos primeiro tudo isso e depois isso foi discutido com as professoras e agora que está sendo né que a gente está começando a fazer essa formação a questão do reforço eu concordo contigo e talvez agora eu entendo um pouquinho o que a colega estava falando antes e o reforço ele é garantido por lei né a criança tem esse direito né em sala de aula e eu não sei como é a realidade dos outros municípios eu trabalho aqui em São Leopoldo e nós nós né nós temos uma carga horária inclusive em cada escola tem uma ou duas professoras dependendo da demanda que são pessoas específicas para atender os alunos nesse nesse momento de reforço o que acontece muitas vezes é um desvio dessa professora porque daqui a pouco ah, faltou a professora lá da sétima série ah, fulana tu que ia dar o reforço então tu tem que ir lá tu tem que apagar esse incêndio para a gente então está em lei deveria ser garantido mas a coisa não acontece bem como está na lei né o que eu acho é que a gente tem ganhos e tem perdas eu talvez eu seja meio otimista assim né eu prefiro pensar nesses ganhos e o que eu percebo é que bom na nossa época nós aprendíamos nesse primeiro ano e nós tínhamos que aprender mas o que a gente aprendia né e a gente aprendia por medo eu acho uma das coisas eu acho que é essa e a segunda coisa é bom eu aprendia V e A vá C e A cá então vá cá bom eu posso fazer um teste de leitura agora eu já sei ler vaca tá mas o que que me diz essa vaca né eu já vi uma vaca tem uma vaca lá na minha casa não tem né eu moro na cidade nunca vi vaca não sei nem que o leite vem da vaca né então acho que tem uma outra questão aí que é um contexto diferente né uma outra proposta eu acredito que é uma proposta um pouco mais mais aberta assim né mas sim eu acho que tem com certeza tem falhas tem os seus erros e nós temos né vários aspectos que a gente pode questionar sim mas mesmo assim eu acho que a gente está avançando né devagarinho mas está avançando eu prefiro pensar dessa maneira pelo menos eu não sei se eu concordo porque falhas nós tínhamos as falhas sempre né não é agora que nós temos falhas as falhas sempre existiram né e atrocidades foram feitas com crianças tendo que ajoelhar no milho e palmatórias sei lá coisas que hoje são eu pra mim são inconcebíveis né que também eram falhas eu acredito que essas falhas sim podem traumatizar mais uma criança do que um modo de ensinar um pouco diferenciado que busca respeitar aquilo que a criança já sabe partir daquilo bom se nessa turma nós temos diferentes níveis de aprendizagem eu não posso pra todas as crianças aplicar uma mesma atividade né e isso era inconcebível na nossa época porque todo mundo fazia as mesmas coisas né porque a professora lá da primeira segunda e terceira série já estava há dez anos usando as mesmas atividades né pra aquela turma então hoje bom peraí isso é inconcebível né bom pro Joãozinho que é pré-silábico eu não tenho como dizer pra ele ler um texto ele não tem foge da capacidade dele nesse momento bom então ele vai fazer uma atividade diferenciada dentro da minha turma só que eu professor também tenho que ser competente né pra conseguir pensar nisso planejar e executar né porque às vezes é complicado quando né tu tem que botar isso em prática né se a gente está daqui a pouco no ensino superior mesmo no ensino superior a gente percebe né questões enfim mas tu fala uma mesma linguagem todo mundo faz a mesma atividade todo mundo em princípio se entende em princípio né mas com as crianças menores como elas têm uma disparidade muito grande né e cada uma tem o seu ritmo e é o que a gente está buscando respeitar enfim a gente tem que ter também essa capacidade de poder administrar várias coisas acontecendo ao mesmo tempo né na sala de aula e buscar recursos para isso enfim né mas a questão é complexa eu concordo contigo nesse ponto eu ouvi a descrição da teoria das duas argentinas e há muita coincidência com a proposta do Paulo Freire para a educação a minha pergunta é curiosidade o que fizeram do Paulo Freire esqueceram? não tem mais toda essa ideia de contexto alfabetização isso é dos anos 60 sim então uma pergunta curiosidade é essa a segunda pergunta já faço as duas e vocês me respondem é uma é uma pergunta mas é uma sugestão também eu achei muito estranho que os autores que você citou lá pelas tantas falam no zumbi né até ouvindo a descrição da Kathleen da ação do governo parece que parece a ação do zumbi né é o zumbi que age depois ele pensa olha mas essa ideia é uma ideia dualista e não apareceu nenhuma vez na sua exposição essa crítica como como possibilidade de de se contrapor às teorias deles porque na verdade a crítica que eles fazem só funciona a partir do dia do dualismo eles compram um dualismo que se eles não comprarem está resolvido e você poderia ir adiante então como é que você vê essas duas coisas bom eu tenho essa impressão também que o Freire foi um pouco esquecido assim mas a minha formação como eu fiz formação primeiro em magistério em nível médio e nós tínhamos bastante esse aporte do Paulo Freire e depois eu fiz a pedagogia aqui na Unicinos também enfim em algumas disciplinas eu tenho a impressão às vezes que depende um pouco da linha teórica do próprio professor porque às vezes a gente tem diferentes professores sei lá três disciplinas de alfabetização um professor vai seguir mais nessa aulinha o outro e outra mas enfim o que eu penso é que eles não são eles se aproximam assim quando a gente pensa que a Emília Ferreiro e a Ana Teberowski elas falam em aprendizagem significativa eu acho que aproxima muito com o que Freire falava do contexto né de poder utilizar palavras ali que tenham significado para aquele grupo que está aprendendo né eu acho que nesse sentido tem bastante aproximação eu acho que ligam sim eu acho que ligam e eu acho que é isso que a gente vem tentando resgatar até né eu acho que isso a gente vem tentando resgatar porque era o que eu falava no início né eu não posso utilizar textos totalmente descontextualizados para alfabetizar uma criança né e eu tinha umas coisas meio absurdo absurdas assim e o Paulo Freire também questionava muito isso né bom se eu estou trabalhando com com pessoal que trabalha em construção vou trabalhar com tijolo cimento né essas palavras vão ser ele chamava de palavras geradoras né e eu acredito que se vem buscando isso hoje um pouco sim na medida em que a gente que a gente tenta valorizar esse contexto do aluno né e e tenta me fugiu a palavra tenta valorizar vou usar essa palavra textos que são reais né coisas que a criança vai poder trazer da casa dela né uma notícia que ela viu no jornal uma receita enfim né eu acho que tem alguma aproximação eu acho assim eu acho que esses autores eles não são ingênuos eu acho que eles são cientes de que deixa eu pensar assim como dizer isso de uma forma não muito ousada de que o que eles vão dizer é um pouco polêmico vai causar um impacto vai causar um impacto maior de repente se você contraponha uma teoria assim então acho que não é propriamente que eles sejam dualistas mas eles estão propondo justamente destruir uma concepção dualista então assim o que o Wagner quer dizer que esses estados mentais que causam a saúde também não tem nada a ver com consciência que isso aí está distante o Bolt também o Stefan Bolt também diz a mesma coisa que na verdade é como o cérebro está produzindo mas sim eles contrapõem isso a uma ideia dualista de um agente que causaria as coisas a partir da própria consciência que seria uma coisa mais poderosa então acho que também tem uma coisa assim de você querer fazer uma contraposição que vai mostrar bem a diferença para a sua teoria então não acho que eles sejam propriamente dualistas no entanto é um pouco ontem eu acho que a gente estava discutindo isso de alguns pressupostos no neurociente no entanto eu acho que sim acho que em alguns momentos há uns escorregões em que eles caem nessas pressuposições dualistas e como talvez eles suponham que o senso comum concebe agência ou algo assim acho que esse momento por exemplo em que o Wegener diz não mas há um domínio interno não é o agente que está causando é o nosso cérebro ali é um escorregão que ele para e diz se o meu cérebro não sou eu não é o agente então enfim eu não saberia do que ele está falando mas eu acho que sim acho que no entanto essa não seria a função dele jamais ele não diria não há uma distinção entre a gente acho que é um escorregão mesmo mas eu acho que ele quer dizer que são essa atividade não consciente é o atributo de um inimigo mas mas não que ele endosse realmente uma posição dualista jamais nem um espécie mas sim acho que faz parte de algumas preconcepções eu pelo menos identifico dessa forma Obrigada de novo terminamos por aqui e retornamos então às 19h15 para a última parte do início Obrigada